E vamos que vamos! Grande abraço, muito boa noite a você Torcedor e torcedora de todo o meu Brasil Falamos ao vivo, estádio José Américo de Almeida Filho, popularmente Conhecido como Almeidão A beleza do Cristo, palco Iluminado e hoje não vai Ser diferente, a beleza Do Cristo Redentor Estamos ao vivo pra você, torcedor Aqui na sua Band News FM, João Pessoa Campeonato Paraimano, hoje Vamos conhecer, aliás, os primeiros 90 minutos De uma decisão, pra mim já Começa hoje, a decisão que começa aqui Termina na terça, na terça-feira Às quatro e meia, por volta das Dezoito e trinta, ou se for Para as penalidades, que nós não queremos Que vá para as penalidades Por volta das dezenove, dezenove e trinta Já vamos conhecer O primeiro finalista do Campeonato Paraimano 2024 E a Band News FM, cento e um vírgula um Emissora do Sistema Marapuã de Comunicação, já fala ao vivo Cabine, de número seis Isso mesmo, são dezenove horas e dezessete minutos Daqui a pouquinho já tem, né, a escalação A equipe do Botafogo da Paraíba O que é que ele vem? Será que ele vem? Com o time que terminou o jogo? Ou seja, com o Varley no ataque Com a entrada De outros jogadores Que no segundo tempo O Pouco, o Pouco Entrou tão bem, né, o Gustavo Pouco O Varley, o Siqueira Enfim, será que ele vai mudar Ou não, né? Com a palavra, eu quero saber no torcedor O torcedor já começa a participar da programação Da Band News FM, aqui pelo canal Do Youtube, estou aqui ao lado de Adenilson Maia, nesse primeiro momento O professor União bate um papo ao lado do Marzinho Né, e o professor União Daqui a pouquinho vai pra TV Arapuã, canal 14.1 Porque ele vai ser o comentarista, né Ao lado do Abni Caetano Aliás, a TV Arapuã Tá dando um verdadeiro show de cobertura Nos jogos do Botafogo da Paraíba Em todas as plataformas digitais Você tem o rádio Você tem o Youtube Você tem a Band News Aí você tem rádios, né De Band Rádios Olha, é uma verdadeira tecnologia Em prol do futebol paraibano Olha, imagem ao vivo já É do gramado aqui do estádio José Mércio de Almeida Filho Imagens exclusivas pra você que tá acompanhando Né, um jogo importante Um jogo, como eu já disse Vale vaga na final Agora a decisão é em 180 minutos Em 180 minutos O Botafogo vem de vitória O Serra Branca só treinando Né, professor União Há mais de 10 dias Que o Serra Branca vem treinando Inclusive trouxe duas peças Pra compor nessa reta final Porque ele joga apenas duas partidas Né, é o jogador É o Tássio Técio, né Técio Cajá Técio Cajá E o Tiaguinho Né, então Vamos ver o que vai acontecer Nesses dois jogos Bom, vamos que vamos Boa noite a todos Vamos pra Boa noite da nossa bancada Aqui do meu lado O Adenilson Maia Mazinho também Vamos com o professor União Né, dar uma respirada Porque realmente Tá calor e tá abafado Viu galera A temperatura aqui é de 30 graus 29, 28 graus Mas a sensação térmica é muito grande E não sopra O vento não tem Não tem vento aqui Não passa vento Na verdade Alô Adenilson Maia Um abraço pra você Muito boa noite Bem-vindo Que esperado esse jogo Professor União Boa noite É, boa noite Lima Um abraço Abraçando É, abraçando nosso querido Mazinho Oi, oi, oi Oi, pronto É, boa noite Lima Boa noite nosso querido Mazinho Vem com a oportunidade Interessante que a história acontece Às vezes a gente esquece também A história de cada um Mas Mazinho foi um dos Um dos mais brindantes Jogadores do nosso futebol De salão Do nosso principal Seleção paraibano Estrela do Mar Nos encontramos muito, né Eu pelo Esporte Clube Cabranco E Mazinho pelo nosso Eterno Estrela do Mar Depois eu fui ser preparado físico Mas Mazinho e seus irmãos Foram um exemplo de atleta Para o nosso esporte paraibano E é o nosso convidado É, especial É, de hoje À noite Lima, esse campeonato paraibano Todo mundo se lembra No início Da nossa jornada Quais foram as minhas primeiras palavras Nós vamos ter um campeonato Sem favoritos Você veja agora O Botafogo é favorito Ao título de campeão paraibano Não O Botafogo vai lutar Para chegar a uma grande final Do nosso campeonato paraibano Que representa um bom calendário Para o ano de 2025 O Souza é favorito ao campeonato paraibano Também não Mas é um time de garra Um time É Pujante dentro de campo Uma equipe Que o 13 Vai ter que mostrar Todo o seu futebol E mais alguma coisa extraterrestre Para o 13 Ganhar amanhã O nosso Souza Lá na terra do dinossauro O 13 Vem numa excelente performance Atual campeão paraibano O Bolinha Realmente Calazinho Provou e comprovou É que sabe também Montar uma boa equipe De futebol E o nosso Serra Branca Que é Para mim não é uma surpresa Porque onde tem dinheiro Não é surpresa Mas em termos de arrumação De equipe O Serra Branca Hoje briga de igual para igual Então nós estamos hoje Iniciando Essa jornada Por isso que o sistema Arapó de comunicação Acredita na força Do esporte paraibano Não só no futebol Mas em várias modalidades Esportivas também Como vem aí A nossa Olimpíada indígena Que vai acontecer Lá na cidade De marcação Agora No mês de abril Com a presença De 1.700 índios Participando E nós vamos estar lá Também presentes Para Dar a nossa contribuição Também ao esporte Amador Paraibano Mas nesse jogo De hoje Eu sou treinador Tem que botar a gente Casco Hoje não é noite Para se fazer teste Hoje não é noite Para se experimentar nada Hoje aqui O Botafogo Tem que fazer um bom jogo Para ir fogado Para a cidade de Campina Grande É um jogo sem favoritos Botafogo Com a camisa que tem E a força que tem Esse time Mas a gente sabe Que o time do Serra Branca É um time muito bem preparado Um time que tem Um excelente patrocinador E isso do futebol Hoje é tudo Basta dizer Que as informações Que nós temos Que o Tiaguinho Está jogando as duas partidas Por 200 mil reais 100 mil reais De cada partida Quer dizer Foi uma aposta muito alta Que o time do Serra Branca Fez Em cima Desse atleta Portanto temos hoje Botafogo e Serra Branca Desse belíssimo gramado Que eu sonho um dia ainda Uma iluminação Uma altura Do futebol paraibano E eu tenho certeza Que a Sergel vai realizar Esse nosso sonho E vamos ter Treze Souza Souza e Treze Que é também Outra partida Sem favorito Meu querido Lima Soto Atenil somaia Professor União O microfone da Band News FM 101,1 Emissora do Sistema Arapuã de Comunicação Já estamos aqui Torcedor vai compartilhando Torcedor no nosso melhor Pré-jogo Do rádio esportivo O melhor pré-jogo Do rádio esportivo Da Paraíba Já ouvimos O nosso querido Professor União Daniel Nobre Está assistindo a gente Dá um chauzinho ali Professor União Está dizendo Está tudo beleza A imagem Alta definição Nosso Daniel Nobre É Isso é No meu tempo Do Rex É cinemascope Esse cara É fantástico Valeu Estamos nos ajustes Deixando tudo legal Tudo bacaninha Às oito e meia A bola vai rolar Para você Torcedor de todo O meu Brasil Acompanhando a melhor Equipe de esportes A campeã do Ibope A equipe da Band News FM Estamos em novo prefixo Estamos na nova casa Sistema Arapuã de Comunicação Que é o que mais cresce Em todo o Norte e Nordeste Todo o meu Brasil Sistema Arapuã Que tem na direção Geral Diretor-presidente Claro Toda a competência Do empresário João Gregório A direção de marketing É do Iramirton Moura A direção comercial Do Sistema Arapuã De Comunicação Comandando as rádios Aqui de João Pessoa Arapuã FM Rádio Sucesso Band News FM E também a TV Arapuã Band Canal 14 Em Campina Grande Tem Arapuã FM Em Patos Tem Arapuã FM Cajazeiras Tem Arapuã FM A competência Da área comercial É do nosso querido Daniel Nobre Daniel Nobre Forte abraço Obrigado pela sintonia E hoje Torcedor O coração Vai bater forte Torcedor O coração bate forte Tem Botafogo E Serra Branca Os primeiros 90 minutos De uma grande decisão Masinho Crack do passado Hoje no microfone Faz um belíssimo trabalho Aliás quero agradecer aqui O pessoal da Rádio Sanhauá Masinho que tem um programa Todos os dias Né? Participa Né? Vai participar de forma É... Integral agora Né? Nesse... Nesses 90 minutos aqui Como convidado especial Ao lado do nosso querido Carlos Borges Mas vamos lá Masinho Grande abraço Primeiro obrigado Agradecer a Masinho Por atender o nosso convite Né? E hoje Num jogo E tão especial Um jogo que vale Uma vaga Masinho Pra um calendário Do ano que vem Né? Poucas pessoas sabem disso Mas tá em campo Hoje Uma Copa do Brasil Professor Neon Tá em campo Hoje Uma Copa do Brasil Não digo nem Libertador Libertador Copa do Nordeste Porque o Botafogo Já é o melhor ranqueado Ele entra mesmo Na pré-copa Mas pra Copa do Brasil O vice-campeão Já ganha Né? Quer dizer Então esse jogo aqui Passando aqui Passando lá Ele já entra garantido Pela Copa do Brasil E vai buscar o título Porque aí já entra Na fase de grupos Né? Da Copa do Nordeste Bom Vamos com o Masinho Masinho seja bem-vindo Muito boa noite Expectativa aí A uma hora Quase uma hora Né? Mais de uma hora Uma hora e cinco minutos Pra bola rolar Masinho um abraço Boa noite Obrigado aqui Por atender o nosso convite Vamos que vamos Esperar o que é desse jogo hoje Masinho Boa noite Boa noite Lima Boa noite professor União Obrigado pelas palavras União É... Um cara que a gente conheceu Né? No futsal da Paraíba União Quando eu comecei De dar o primeiro espaço No Estoura do Maia Ele já era treinador Da equipe do Cabran Com grandes craques Que honraram a camisa Da seleção paraibana Foram alunos dele Né? Como Ricardo Ambrosa E muitos e muitos Né? Lima Obrigado pelo convite E agradecer a você aí A toda a equipe da Bande News Não tenho dúvida Que hoje nós teremos Como você frisou bem Uma decisão Hoje é uma decisão É um capítulo Totalmente diferente A gente sabe que Hoje o Botafogo chega Com a responsabilidade maior Por jogar em casa Com o apoio do seu torcedor A gente espera que A gente espera que aquele torcedor Que venha ao estádio Almeidão Venha com pensamento Em apoiar o Botafogo Os 90 minutos Mãos acréscimos Sabemos que a equipe Do Serra Branca É uma equipe Que viu lá em Campinas Grande O esquema tático Do Botafogo Sabe que o Botafogo É uma equipe Que toca muito bem a bola Principalmente com a chegada Dos novos Contratados Então eu não acredito Que o Ranieri Ribeiro Ele vem encarar o Botafogo Como se diz Pensando já Impressionar o Botafogo Adiantar as suas linhas E tentar pressionar o Botafogo No início da partida Ele como é um técnico Muito cauteloso Ele vai tentar estudar um pouco A equipe do Botafogo Saber como vem O esquema tático Do técnico do AC Júnior Mas a gente sabe Que hoje é um jogo Desses exemplos Você frisou bem É um jogo que dá calendário Para o ano seguinte É uma Copa do Brasil É uma grande amor Que já entra nos Primeiros dias de janeiro Já no Copa da equipe Botafogo esse ano Não teve uma Copa do Brasil Pesa muito No orçamento Principalmente quem tem Um campeonato paraibano A disputar E a gente viu Que a diretoria do Botafogo Em pouco tempo Deu a resposta Torcedor pedia contratações E ninguém esperava Essas novas contratações Somente O jogador Varley Botafogo Estava muito carente No ano passado E esse ano De um meia de criação Aquele camisa 10 Aquele jogador Que chama responsabilidade Aquele jogador Que tem a facilidade Da bola parada E mostrou Nos 45 minutos Do segundo tempo Do jogo Quanto o Bahia Que o Varley Sabe fazer com muita propriedade Essa função É um jogador Que chegou Chamou a responsabilidade Foi para cima Se adequou No instante rápido No instante Se entrosou Com seus companheiros Mostrou que na bola parada Ele também tem a facilidade De colocar o companheiro Na cara do gol E é isso aí Eu espero que o técnico O Assis Júnior Hoje Ele coloque o que nós temos De melhor Para que o Botafogo Possa fazer aí Uma boa partida Quem sabe Com um resultado positivo Para irmos para a campanha grande Na próxima terça-feira Buscar aí O passaporte Para a final do campeonato Paraibano Doze mil e vinte e quatro Ô Marzinho Uma coisa interessante Eu estava até comentando Aqui com o Lima Soto Que o Varley Ele praticamente Participou dos três lances Dos três gols Do Botafogo Ele teve uma participação Importante Quer dizer A gente sente Que é um jogador Que tem o moral É um jogador Que entrou Para não sair mais do time Porque o Botafogo Já tem que começar Pensando Na série C E quem pensa em série C Pensa em série B E eu acho que o Varley Entrou muito bem no jogo Pois é A Daniel Zuma Aí ao lado do Marzinho E acaba de sair Vamos direto lá para baixo Vamos com Wellington Wellington Boa noite Seja bem-vindo Estou vendo aqui A escalação da equipe Do Serra Branca Estou vendo também aqui A escalação da equipe Do Botafogo Abraço Boa noite Bom trabalho Direto aqui da Orla Do Gramado Estádio Almedão Boa noite Wellington Boa noite a você Lima Boa noite ao Mazinho Professor Adelil Sunil Maia Ao Cauã Reibor Cacá Barbosa A todos que estão A nos acompanhar Nesse exato momento E dizer que As duas delegações Já se encontram Nos vestiários Aqui do Almeidão Botafogo De número 1 Enquanto que A equipe do Serra Branca No vestiário De número 2 O Botafogo Que já está Inclusive escalado Pelo técnico Si Júnior Traz Dalton No gol Lennon Na lateral direita 17 Souza Tibiri 4 Wendel Omar E 16 O Bruno Cardoso 5 para o Rodrigo 23 para o Cracasso De bola Pedro Ivo E 20 Para Talisson No ataque Tem a presença Do Kiko E o Bruno Leite Ali caído pela esquerda Mas na verdade O Bruno Leite Vai fechar ali O meio campo E no lado Do Serra Branca O Pierre Ribeiro Também já oficializou A sua equipe Com 30 Rafael Mariano Que inclusive É o capitão do time Na lateral direita O Jefferson Feijão A dupla de zaga Geovane 3 E João Vitor 4 Na lateral esquerda O experiente Felipe Ramon 5 Lucas Gonçalves 7 para O experiente Magno E 20 Para Anderson Paraíba E no ataque Tem Leilso Com a de número 26 Leilso 26 Tiaguinho Marcelo Toscano 10 E 11 Tiaguinho Portanto aí As escalações Em primeiríssima mão Tanto de Botafogo Como também de Serra Branca Arbitragem De categoria E nível Internacional É FIFA O trio do Rio Grande do Sul Que chegou aqui No Alvejão Por volta das 17,40 17,50 Todo o corpo De arbitragem Fez aquela tradicional Vistoria Nas dependências Do estádio José Américo De Obrafinho Jogo programado Para as 20 horas E 30 minutos É daqui a pouquinho Aqui mesmo É no estádio O Alvejão E a gente volta Daqui a pouquinho Trazendo outras informações Limba solto Portanto está aí Wellington Alves Batendo um bolão Aqui no microfone Da Banco de News FM 101,1 Estamos no YouTube Compartilha Torcedor Botafogo Escalado Botafogo Meu caro Amazinho Não é o Botafogo Do Bahia Botafogo Chega Como já disse Adiantou Nosso querido Wellington Alves O Botafogo De Preste bem atenção Souza Tibiri No lugar Do Renier Souza Tibiri No lugar Do Renier É Dalton Lennon Souza Tibiri Wendel Lomar E Bruno Cardoso No lugar Do Evandro Bruno Cardoso No lugar Do Evandro Ou seja Três zagueiros Aquela tese Do Bruno Cardoso Não avançar Bruno Cardoso Vai ficar do meio Para trás Para interferir Ali nas investidas Do bom ataque Do Serra Branca Ora vai com O Leilson Que passou pelo Botafogo Leilson é titular Desse time E ora vai com O Marcelo Toscano Que é um jogador Também de muita velocidade E de muito perigo Então Bruno Cardoso Na lateral esquerda O Mazinho vai analisar Daqui a pouco Rodrigo tem a cinco Pedro Ivo Tem a vinte e três Talisson Talisson tem a camisa vinte Bruno Leite E a camisa dez O ataque Kiko e Pipico Esse é o time Do técnico Moacir Júnior Que o nosso querido Mazinho já está Anotando tudo E que Mazinho Vai comentar Né análise Taticamente falando Meu caro Mazinho Ele vem com A formação diferente Ele pegou um Bahia Sub-20 Sub-23 Botou o Evandro Na lateral esquerda Para avançar bem Conseguiu fazer boas Avançadas Mas hoje Ele toma um pouco De precaução Eu chamo isso de Aquela tese Mas não joga em casa Mazinho Enfim Eu quero saber De você Técnico Moacir Júnior E a escalação do Botafogo Na análise Do nosso querido Convidado especial Mazinho E aí Mazinho Neymar Ele vem nos surpreendendo Na escalação da equipe Do Botafogo Hoje Porque já que o Botafogo Joga em casa Eu esperava que ele Colocasse três volantes Mas você vê que ele joga Com um zagueiro na lateral Como você frisou bem O Bruno Cardoso Ele faz aquela função De lateral Ele não é um ala Ele não é aquele jogador Que apoia Ele é um jogador Defensivamente muito bom Mas na parte ofensiva Ele fica um pouco a desejar Porque não é As suas características Agora Como você frisou bem Ele fecha o lado esquerdo Da equipe do Botafogo E ao mesmo tempo Ele nos surpreende Com o Souza Tibiri Por quê? O Renier Fez uma boa partida Contra a garotada Pode dizer assim Do Bahia Mostrou velocidade Técnica E ele suportou muito bem Ao lado Do Wendel Omar Os dois mostraram Segurança Mostraram tranquilidade E até um bom entrosamento Agora ele nos surpreende Eu não sei Porque o Souza Tibiri Pode ser que ele ache Que o Souza Tibiri É um jogador mais leve É um jogador mais rápido E possa ajudar O Wendel Omar Principalmente Porque o Wendel Omar É um jogador clássico É um jogador habilidoso E um pouco lento Então pode ser Que ele tenha colocado O Tibiri Por essa função É um esquema atalto Que ele já mudou E novamente ele entra Com três volantes O Rodrigo O Pedro Ivo E o Tales Então ele fecha a casinha ali Porque vai ficar só O Bruno Leite Criando Eu esperava Como o próprio Varley entrou bem no jogo Da última quarta-feira Que ele fosse dar uma opção De um esquema atalto diferente De jogar com dois volantes E dois Meia de criação Por quê? Mas o meia de criação Dava uma opção Ao Bruno Leite Cair pela esquerda Ou pela direita Revezando com o Varley E sim Soltando mais o Kiko E também O jogador Kiko E o jogador Pipico Que é um de presença diária Mas a gente vê Que ele muda totalmente Seu esquema atalto E a gente vai ver Como a equipe vai se suportar Porque eu não tenho dúvida Que vai ficar um jogo Muito truncado no meio de campo Porque a equipe do Serra Branca Vem fechadinho também Porque a tápica do técnico Ranieri Ribeiro É não perder o jogo Se levar um ponto Para Campina Grande Não tenha dúvida Que para ele Vai ser uma vitória Agora a gente espera Que essa equipe Que ele montou Dê certo Porque o torcedor Já fica ali Com a mosca Até da orelha Por que essas mudanças? Por que os jogadores Que jogaram bem Não vão ser aproveitados Entrando de primeira Então aí com a palavra O treinador Márcio Júnior Valeu Márcio Júnior E o time do Serra Branca De Rafael Mariano Você no canal do Youtube Compartilha Se inscreva no nosso canal Band News FM João Pessoa Se inscreva Ative o sininho Já estamos ao vivo Vai compartilhando Vai compartilhando Vai deixando o joinha Para o Youtube entender E dar engajamento A nossa transmissão Aqui da sua Band News FM Daqui a pouquinho A convergência de mídias Vamos pelo canal Da sua Band News FM Como nós estamos agora No Youtube E daqui a pouquinho A gente já chega Com a transmissão também Pelo Rádios Net Band Rádios E na frequência Claro que o torcedor Já está acostumado Aqui 101,1 Douglas Zagueiro Com a lesão no ombro O Douglas está com a lesão No ombro Machucado Não vem para o jogo Está no departamento médico Aqui da sua Do banco de reserva Nem no banco Ele foi selecionado Então vamos ver Vamos ver o que vai acontecer Nas próximas horas No clima Né Desse jogão de bola Que é a Band News FM Ô Wellington Alguma informação aí Extra aí por baixo Wellington Cadê o Wellington Aí Wellington O Wellington Daqui a pouquinho Checa para mim Checa para mim É Vai chegar Vai chegar aí Viu Está bem baixinho O áudio lá em Cacá Está dizendo Nosso áudio Dá um ganhozinho Na placa geral Cacá está dizendo O áudio Fugiu aqui Está bem baixinho Daqui a pouquinho Cacá Vamos analisando aqui Viu Cacá Me dá uma informação aí Como é que está chegando Nosso som Nosso sinal Lá Na Band News FM Lá nos nossos estúdios Daqui da sua Band News FM 101,1 O emissora do Sistema Arapunha Portanto o time do Votafogo Lennon Dalton Lennon Souza Timiri Wendel Lomar Lomar E Bruno Cardoso Rodrigo Pedro Ivo Talisson Bruno Leite Kiko E Pipico Serra Branca Serra Branca De Rafael Mariano Jefferson Feijão Giovanni João Vítor E Felipe Ramon Lucas Gonçalves Magno Esse sete é muito bom Marcelo Toscano E Anderson Paraíba Ex-Botafogo Tiaguinho Mazinho Tiaguinho Chegou nessa janela Vem do Santa Cruz Fez um grande campeonato Pernambucano E Leilson Então tem dois ex-botafoguenses No time do Serra Branca E aí Mazinho E esse time Esse time Que é novo Fundado em 2022 Todo mundo sabe Aquela junção lá do Paraíba Era o Paraíba Mudou pra Serra Branca E hoje Tá aí despontando No campeonato paraibano O que esperava desse time do Serra Branca Mazinho Olha Lima Como eu já frisei bem Nas minhas primeiras palavras É o técnico Ranieri Ribeiro É um técnico Conhecedor do futebol paraibano Ele conhece o Botafogo Ele viu Principalmente Como o Botafogo Jogou e venceu Lá em Campina Grande Na fase de classificação Hoje A equipe está Praticamente mudada Porque Nós sabemos Que o Botafogo Joga hoje em casa Com o apoio do seu torcedor Mas A equipe do Serra Branca Pode ficar certa Eu não tô Eu acredito Que onde A jogadora Diferenciados Principalmente O Tiaguinho Quando chega Como está aí Nas redes sociais Um jogador Que vem Participar de dois jogos E ganhando esse valor Tão insignificante Para o futebol da Paraíba Eu acredito Lima Que dá um pouco De ciúme A seus companheiros Porque é que Fulano joga tão bem Ganha aquele valor X E o cara chega Que não vem De um grande time Pois é assim O Santa Cruz Tem uma grande história Mas não atravessa Um bom momento No futebol brasileiro E atualmente No futebol de Pernambuco Então como é que Um jogador desse Vem ganhando Um valor desse Então acredito Que isso pode contribuir Mas também pode atrapalhar Acredito Com o Ranieri Ribeiro Como técnico Muito experiente Nas suas palavras Na sua pré-eleção Dentro do vestiário Ele traz essas informações Que o grupo está unido Que é um grupo só Que todo mundo empenhado Numa só vitória Mas a gente sabe Que dentro de campo É diferente Tem jogador que às vezes Pega a bola e faz O que é que eu vou meter Em Tiaguinho Para fazer o nome dele Que ele está ganhando tanto E eu ganho pouco E eu vou No lugar de fazer meu nome Eu vou fazer o nome dele Isso aí atrapalha muito Então eu acredito Que a equipe do Serra Branca É uma equipe que vem Em busca de levar um ponto Quem sabe até Tentar jogar Pela bola única Pela bola única Aquela bola Principalmente Às vezes a bola parada Jogar por uma bola Então eu acredito Que eles vêm Como francatirador Mas eu acredito Que espero Que eles hoje Não possam estar Numa noite feliz E que a gente possa conseguir O nosso resultado objetivo Que é conseguir aqui Uma bela vitória Ali dentro da torcida do Botafogo Valeu Mazinho Nesse clima Para você Torcedor Botafogo Da Paraíba E Serra Branca A bola vai rolar Daqui a pouquinho Às oito e meia Faltando Quase cinquenta minutos Para a bola rolar Botafogo De Dalton Lennon Souza Tibiri Wendelomai Bruno Cardoso Rodrigo Pedro Ivo Talisson Bruno Leite Kiko E Pipico Serra Branca De Rafael Mariano Jefferson Feijão Giovanni João Vítor E Felipe Ramon Lucas Gonçalves Magno Marcelo Troscano E Anderson Paraíba Tiaguinho E Leilson Wellington Alves Girando 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 Wellington As informações Aqui direto Da cabine Ao gramado Do estádio José Américo De Almeida Filho Wellington Já contamos Aqui com o Mazinho E acaba de chegar Aqui o nosso querido Wellington Aliás O Carlos Borges Agora eu confundi Com o meu amigo Wellington Lá da cidade De Patos É o Wellington É o Wellington É um narrador Esportivo É de Patos Da minha cidade Alô Carlos Borges Daqui a pouco Eu dou o seu Cumprimento Mas no ano passado Ainda E a gente Dizendo Que não seria Possível Passar Na Copa do Nordeste Grupo difícil Botafogo Iria ser Ia passar direto Não dava Para classificar Mas chegou A classificação Falta É a gente Não Nós Que trabalhamos Incansavelmente Todos os dias A gente sempre Acreditou A gente confia No trabalho E é fruto Do trabalho A gente Se dedicou Bastante Tivemos Uma queda De rendimento Nessa reta final Do estadual Da primeira fase Nós conseguimos Consertar O curso Rapidinho E hoje A nossa equipe Se encontra forte Competitiva Novamente E a esperança De fazer um grande jogo Hoje Para ver se a gente Consegue encaminhar Bem o resultado Para a próxima partida Na terça-feira É evidente que Um jogo De 180 minutos Mas sair daqui Com uma vantagem É importante Né, Falco? É importantíssimo É o mando de campo É a nossa casa E a gente sabe Da dificuldade Que vai ser jogar lá E o pouco tempo Também de preparação De uma partida Para outra Então A gente Vai se empenhar Bastante Para tentar Fazer uma vantagem Hoje Para a gente Poder viajar Com essa vantagem A situação Do Jô É, o Jô Está inscrito Já, né Ainda Em fase De Pegar Algumas questões Táticas Também Não dá Para já Chegar E colocar Para jogar A gente Tem que ter Um cuidado Porque senão A gente Também desconfigura A equipe Foram muitos Reforços Que chegaram E vai Entrando Gradativo Todos eles No último jogo Conseguimos Estrear Se não me engano Três E aí depois Até como a classificação Já estava encaminhada Veio o descanso Do Thales Descanso Do Lennon Ali Substituições Já pensando No jogo De hoje E A gente Vai A estratégia Gradativamente Eles pegarem O modelo De jogo Para a hora Que estiver Dentro de campo Já a gente Não ter Nenhum problema Tático Em relação A esses Reforços Que chegaram E gradativamente Eles vão Pegando o ritmo E vão Se adaptando A gente Dava para escolher Adversário Vem o CRB Na próxima fase Da Copa do O Todos qualificados Né Paulo Se não fosse o CRB Ia ser o Esporte Se não fosse o Esporte Ia ser o Ceará Não tem jeito Né É É um campeonato Muito forte E está afunilando Então cada vez Que Cada fase Que a gente aflança Vai A dificuldade Vai aumentar Mas que bom Que a gente conseguiu Avançar Que bom Que a gente está Com a agenda apertada Sinal de que Esportivamente O clube está tendo resultado E a gente vai se preparando E superando Essas adversidades No dia a dia O mercado está aquecido Muita gente Aguardando a fase Final de muitos Estaduais Mas algumas Contratações Equipes Já antecipado Já antecipado Não está fácil A competitividade É grande E a valorização Mais ainda Né Paulo É sem dúvida Ainda tem uma Jantelinha Que vai abrir Agora no começo de abril Para os clubes Do estadual De série A e série B Então alguns jogadores Ainda preferem esperar Também Então isso daí Escrinha um pouco O mercado Mas a medida Que vai avançando Os dias O mercado vai aquecendo Novamente A gente já agiu Conseguiu reforçar Nossa equipe Com essa reta final De campeonato paraibano De Copa do Nordeste E quando a gente Continua atento Claro que se tiver Alguma oportunidade De mercado A gente vai estar fazendo E nossa parte Aqui na CBN É acreditando E apostando No trabalho de vocês De volta Final da temporada E com a permissão De Deus O acesso Para a série B Tão esperado Né Paulo É É um sonho ainda Mas a gente vai Claro que É o objetivo Principal do ano Mas antes dele A gente tem Essas metas A primeira era avançar Para a fase de grupo Da Copa do Nordeste Nós conseguimos A segunda era avançar Para a semifinal Do Paraibano Nós conseguimos Depois veio a classificação Para as quartas e finais Da Copa do Nordeste Nós conseguimos também E agora O foco é a classificação Para a final Do Campeonato Paraibano Então a gente está Indo degrau a degrau Mas claro que O grande objetivo do ano É sim O acesso para a série B Mas antes disso A gente tem muitos Outros objetivos Que a gente está alcançando Com bastante humildade Bastante trabalho Mas a gente está conquistando A começar Com o jogo de hoje O nosso desejo De boa sorte Obrigado Fica um abraço A todos os ouvintes A todos os amigos E vamos juntos Que o Botafogo Tem muita coisa Para colher de boa Esse ano Aí o Fausto Executivo De futebol Do Botafogo Não mudou completamente Nada Daquele Fausto Que a gente conheceu Quando jogador Do futebol Uma atenção Uma presteza Uma educação tremenda E é por isso Que ele Tem dado sorte Tem brilhado Por onde Tem passado E exercido O seu bom trabalho Com muita honradez E profissionalismo Aqui A equipe Do Serra Branca Realiza o trabalho De aquecimento No gramado Do Almeida O lado esquerdo Das cabines de rádio E a direita Apenas os goleiros Do Botafogo Estão fazendo O aquecimento Daqui a pouco A equipe Botafoguense Vem também Se aquecer No gramado Do José Américo De Almeida Filho Nessa relva verde Que está belíssima Lívia soltou Valeu Wellington Alves No microfone Aqui da sua Band News FM É ouvindo Atentamente O gerente executivo Aquele que contrata Aquele que vai Para o mercado Aquele que ao lado Do Afonso Guedes Eles realmente Estão de olho No que acontece De melhor Pelos quatro cantos Do Brasil Isso é muito bacana Varley Chegou Entrou no segundo tempo E mudou a história Do jogo Contra o Bahia O jogador Gustavo Polfo Também Então está todos Dois no banco De reservas Então Mazinho E Carlos Borges Que vai dar o seu Boa noite Daqui a pouquinho A gente checa Mas Carlos Borges Seja bem-vindo Boa noite Que legal Hoje Como convidado especial Mazinho Você Carlos Borges Que vai dar O brilho A brilhantar Analisando Comentando Ao lado do Lima Solto Que prazer Boa noite Prazer é meu Boa noite Lima Boa noite Os demais companheiros Da transmissão Da Band News FM É um prazer voltar aqui Eu estava me lembrando De 1993 Quando eu vim Acho que a primeira vez Como profissional Da Rádio Nacional Fazer aqui o Flamengo E Souza Com o gol do Romário Que é um golzinho Único Acho que era aquele time Que tinha Romário Edmundo E Sábio Que não deu certo Mas na Copa do Brasil Venceu aqui 1x0 Tivemos aqui na Copa dos Campeões O Estádio Almeidão Que é um estádio belíssimo Aquele negócio É um estádio antigo Acima de tudo Preservando o futebol Acima de tudo Você tendo o pessoal Nas arquibancadas Torcendo E vamos aguardar Esse time do Botafogo Da Paraíba Que tem tudo Para chegar a essa final Depois da bela goleada De 4x0 Aquele negócio O futebol Você tem que ter Confiança E a partir de momento Uma vitória Mesmo que seja Sub-20 Até jogando Com a garotada O time do Bahia O importante Era vencer Vencer bem 4x0 E vir com a moral Lá em cima Para começar bem É importante Ganhar hoje Bem aqui Para poder jogar A segunda partida Fora Já mais tranquilo Este Carlos Borges A história Do rádio esportivo Brasileiro Passa Por essa figura Por esse nome Consagrado nome Na narração esportiva O Brasil inteiro Conhece Durante muitos anos Empunhando o microfone Inclusive Quando eu estive Lá na direção De esportes Da Rádio Itabajara Eu fiz uma parceria E durou O tempo todo Quer dizer Todos os jogos A Rádio Itabajara Entrava em conexão Com o Carlos Borges E o Carlos Borges Sempre antecioso Sempre mandando aquele abraço Para a nossa conexão Então Fortaleceu muito Seu nome aqui João Pessoa E todo o estado da Paraíba Através Claro Das ondas do rádio Seja bem-vindo E nós estamos juntos Alô, alô Nesse clima espetacular Deixa eu abraçar aqui Que está assistindo a gente Lá em Salvador Augusto Corrêa Lima Rapaz Eita Olha que audiência qualificada Augusto lá em Salvador Ele é o diretor-geral Da Bande Norte e Nordeste Norte e Nordeste Fazendo um belo trabalho Da Bande News A Bande que é esporte puro Verdade Desde a TV Bandeirantes Antiga A Bande sempre foi esporte puro Então um abraço Viu Augusto Corrêa Lima Que prazer Viu Augusto Que prazer Direto de Salvador Ele realmente aqui fazendo Aqui no estádio Almeidão Completando Obrigado Hoje ele veio assistir Esse jogo Que prazer Viu Que prazer Tamo juntos E aí Mazinho O que é que vocês O que esperar De uma arbitragem Esse jogo Viu Borges Vai entrar pra história Do É porque De hoje Por causa do VAR É FIFA E o VAR Pela primeira vez O campeonato paraibano Desde a implantação Desde a implantação Do VAR Como é que eu estou Bem enfronhado Na situação Sim O Botafogo é que pagou A arbitragem E o VAR quem pagou Foi o Serra Branca 45 mil Boa É craque rapaz Sabe tudo mesmo E aí Mazinho O que esperar Da arbitragem É uma arbitragem De fora Botafogo pediu O Serra Branca Foi lá E pediu o VAR Inclusive o VAR É mais caro Do que a arbitragem Me parece que é 55 mil Só o VAR O Botafogo está tirando 45 mil do bolso Enfim E aí meu garoto O Serra Branca Não gostou muito Dessa ideia Que o Botafogo Teve de buscar Abre tudo e fora não Mazinho Agora o comentário É contigo Ele jogou A batata quente Para cima Da equipe Diretoria do Botafogo Dizer que não precisava De árbitro FIFA Que os árbitros Do quadro Da Federação Paraibana De Futebol Tinha competência De apitar Essa semifinal Do campeonato paraibana Mas é assim Eu acredito Que não é pela arbitragem Não é pela arbitragem Que o Botafogo Pediu o árbitro de fora É porque Hoje existe De um outro lado O Serra Branca Que tem um poderio Financeiro muito forte E o que me Traz assim Essa desconfiança É o silêncio Da Presidente Da Federação Paraibana A Michele Ramalho Ela não se prontifica Ela não aparece Ela não vai para a imprensa Ela não diz que sim Nem que não Então o Botafogo Ficou na dúvida O que é Qual era a atitude Que a Presidente Ia tomar Com todo o seu quadro Da Federação Paraibana Futebol Então aquele ditado Gato escaldado Tem medo de água fria Né Então o que aconteceu O Botafogo Foi logo na frente Solicitou a Federação Paraibana Que queria árbitro FIFA Não era nem árbitro da CBF Era árbitro FIFA Então foi aceito Que o Botafogo Pagasse As despesas Mas Você fez o bem Carlos Bosch também Que o Serra Branca Foi logo Também disse Não Se é árbitro FIFA Eu quero por completo Eu também quero o VAR Então para o futebol Para nós Que acompanhamos o futebol Isso é importante Porque nenhuma equipe Vai ser prejudicada No jogo de hoje E nem no jogo da volta Porque Se caso o árbitro Seu trio Errar Tem o VAR Para corrigir Né Então jogadores Vais jogar mais com tranquilidade Sabendo que O erro Pode acontecer Mas se caso acontecer Está o VAR ali Para trazer A reforma Do que o árbitro Pode ter errado Durante o jogo Mas isso aí Eu acredito que Quem vai ganhar com isso São as duas equipes Quem vai ganhar com isso É o público E não tenha dúvida Que o árbitro FIFA Ele não vai aparecer O espetáculo é dos atletas O espetáculo é dos jogadores Porque quando o árbitro Aparece no jogo Mostra que ele não está fazendo Uma boa arbitragem E eu acredito que tem tudo hoje Para nós termos uma boa arbitragem Valeu Mazinho João Macor Riel Martins Aqui no microfone Da sua Band News FM Estamos ao vivo Pelo canal do YouTube Faltando cinco minutos Para a convergência Das mídias E aí a gente entra Na frequência Cento e um ponto um Na frequência Band Rádios Rádios Net Mas nós estamos agora Bombando aqui no canal Do YouTube No melhor pré-jogo Do rádio esportivo Da minha Paraíba Botafogo e Serra Branca Já no aquecimento Já pode jogar a imagem também Meu caro Hoje Hoje viu Inclusive pode deixar Até a câmera aberta Porque a imagem hoje é da Band Porque a detentora É a Arapuã A TV Arapuã Então hoje a gente pode botar tranquilamente as imagens do jogo Eu pensei que você ia me mostrar aqui A partir do momento que você vai me mostrar Eu tinha que fazer um penteado Fazer uma maquiagem Quase isso Tirar a barba Tirar a barba Estou de férias Estou de férias Estou de barba Pois é E hoje uma rádio vai entrar com a gente A rádio de Pombal É a rádio Bom Sucesso FM Da cidade de Pombal Vai entrar em conexão com a gente Também com a rádio Bola de Ouro Pombal Que é uma cidade que Claro Faz parte da história Do Carlos Borges Minha esposa Nasceu lá em Poeiras Que é distrito de Paulista Mas viveu e conviveu muito tempo em Pombal No início E depois seguiu Logicamente para Brasília E me conheceu Quando me conheceu Foi para o Rio de Janeiro E estamos de volta Que coisa boa rapaz Esse é o nosso querido Carlos Borges Hoje o convidado especial No microfone da Band News FM A equipe campeã do Ibope Sacudindo a galera E daqui a pouquinho Em torcedor Daqui a pouquinho Para você entrar nesse clima Estamos já na contagem regressiva Com o nosso Cacá Barbosa Daqui a pouquinho A bola vai rolar para você E vai espalhando Vai compartilhando Vai deixando joinha Vai deixando likes Nessa grande cobertura Do futebol paraibano Dois mil e vinte e cinco E tem uma enquete rolando E tem muita gente Já tem duzentas e vinte e seis Pessoas ao vivo Online Compartilha aí O Ribeiro Souza Ribeiro Souza O Júnior Gouveia Um abraço para Gilson Casado O Ailson Pereira O Babu Já está chegando aqui Francisco O Carlos Menezes Vinícius Mangueira Ailson Pereira Meu placar É que o meu amado Botafogo Ganhe Enquanto os gols Não me interessa O Ailson também Que está parabenizando Dois craques Aqui ao lado do Lima Solto Mazinho E Carlos Borges Está dizendo que a Band News FM Só cresce Com a presença dos dois ilustres Convidados especiais Nessa transmissão E tem uma enquete rolando Quem será que vai vencer o jogo hoje? Botafogo setenta por cento Já teve cento e doze votos Botafogo com setenta por cento Serra Branca com trinta por cento E aí torcedor compartilha Vai deixando like Vai deixando joinha Botafogo no aquecimento O time do Botafogo no aquecimento O time do Serra Branca também Tem dois ex-jogadores do Botafogo Tiaguinho não Leilson E Anderson Paraíba Passaram aqui Fizeram Gabriel Iano também Gabriel Iano está no banco Está no banco Isso, isso Então gente É hoje um jogo histórico Um jogo que vai contar com a arbitragem Do Rafael Klein Não é o Klaus É o Klein Que é do Rio Grande do Sul Árbitro FIFA O ano passado o Botafogo também Pediu, exigiu Arbitragem FIFA No jogo contra a equipe do Souza Esporte Clube Acabou que o Botafogo Levou aquele sacode de cinco Mas o Botafogo hoje É um Botafogo diferente O Botafogo que Na intensidade Dos números Todo mundo Fica naquela expectativa E é o Botafogo Do técnico Cristian de Souza A linguagem do técnico Moacir Júnior Já está chegando A entender Os ouvidos dos jogadores Do Botafogo É o que ele tem de melhor Ele repete a escalação Praticamente a escalação Do time Que o Cristian de Souza Vinha comandando Com essa intensidade De ter um Bruno Cardoso E aí eu pergunto Ao Mazinho Entre Bruno Cardoso E Evandro Nesse jogo de hoje Você escolheria quem Mazinho? Olha Minha opinião Eu dava uma oportunidade Novamente ao Bruno Cardoso Porque ele mostrou Durante o campeonato paraibano Que no esquema tático De hoje O Botafogo Quando vai precisar liberar Seu meio Principalmente o Pedro Ivo Bruno Leite E os três atacantes Ele precisa de um jogador Que fecha aquela casinha ali Que fecha a parte esquerda Que fecha a parte defensiva Do Botafogo Mas se caso ele colocasse O Evandro Ele teria um ala Ele teria um jogador Praticamente como a gente diz Na gira de futebol Um jogador completo Jogador que apoia bem Vai bem na linha de fundo Finaliza Faz o fundamento Que é o cruzamento E também defende muito bem Então eu acredito sim Ele vai dar uma segurada No primeiro tempo E pode ficar certo No segundo tempo Ele vai botar a turma Para correr Vai com certeza Ele vai fazer As mesmas substituições Que ele fez no jogo anterior Contra o Bahia Ele vai colocar o povo Vai colocar o Varley E olha e olha Se ele não colocar o Evandro Também para dar velocidade Pelo lado esquerdo Vai depender Como vai se comportar A equipe do Serra Branca E é nesse clima Viu torcedor É nesse clima Carlos Borges Com a sua experiência No rádio Há muitos anos Pela escalação do Botafogo Esse time aqui Tirando o Souza Tibiri Que não jogou contra o Bahia E o Bruno Cardoso Também não jogou Ele colocou um Evandro Evandro é um lateral lateral Bruno Cardoso É lateral improvisado De zaga Joga contra um time Enfim Está nesse clima E aí Você colocava A equipe que terminou E goleou Com o Varley Participando dos quatro gols Nitidamente Ele participou dos quatro gols Contra o Bahia Ou você repetia Kiko, Pipico e Bruno Leite Por exemplo Treinador Cabeça do treinador É uma loucura Porque esse lateral esquerdo É o que mais ou menos Vamos analisar O Felipe Luiz Fazia no Flamengo Sim Era Ele Em vez de jogar de lateral Ele jogava como terceiro homem Se tiver qualidade Ele passe O Bruno Cardoso Facilita E libera os alas Que abre os alas Libera os alas Essa É a vantagem Se você jogar com três Mas um dos três Tem que ser um jogador Que passe bem Que leve a bola Não carregue muito Mas que tenha um passe De qualidade O treinador Tem muito treinador Que acaba o jogo Por exemplo O Valer entrou O filho do Valer entrou Fez bem Bonito Deu a bola Fez as jogadas E poderia ganhar a posição Muito treinador Faz dessa maneira O cara joga bem E na outra partida Mantém Mas de repente No treinamento Ele prefere o Kiko Ao lado do Pipico Já que o Pipico É o jogador experiente E o goleador Do time do Botafogo E ele coloca dessa maneira De qualquer maneira Eu acho que A questão da utilização Está se utilizando muito Do ensino futebol brasileiro É o cara que não é lateral Joga como zagueiro Forma um terceiro zagueiro Para liberar esses alas Que o Lennon é um deles E mais um outro Jogando pelo setor esquerdo Eu acho que A ideia dele é essa Valeu E agora vamos A convergência de mídias Vamos lá Meu caro Cauã Reimond Com Cacá Barbosa Vamos lá Relativamente nova Menos de três anos De fundação E já Numa semifinal De campeonato paraibano É o primeiro jogo Do campeonato paraibano Com a presença Do árbitro de vídeo Hoje No jogo Teremos o VAR Teremos o árbitro de vídeo Uma polêmica aí Envolvendo A arbitragem da partida Nós que tivemos aí O pedido de arbitragem Da FIFA Por parte da equipe Do Botafogo O Botafogo pediu A arbitragem da FIFA E a equipe Do Serra Branca Pediu a arbitragem de vídeo Pediu o VAR Então essa é a primeira partida Da história Do campeonato paraibano Em que teremos Árbitro de vídeo Ou seja Uma partida Que envolve Muita história Envolve muita emoção E você vai acompanhar Tudo em detalhes Com a riqueza de detalhes Aqui na Band News FM João Pessoa Em cento e um vírgula um Megahertz No seu rádio No site Band News FM ponto com ponto BR Nos aplicativos Band Play Rádios Net No Youtube Com imagens No canal Band News FM João Pessoa Vamos pro estádio Vamos direto pro Almeidão Gramado do Almeidão Gramado do estádio José Américo de Almeida Filho De lá No gramado Fala o nosso repórter Repórter padrão Qualidade Band News FM O Elton Alves Trazendo as primeiras informações Boa noite Elton Boa noite a você Cacá Boa noite também Para o ouvinte Que tem o padrão E a qualidade Band News Cento e um ponto um FM O emissora do sistema Arapuã de comunicação Botafogo e Serra Branca Estão realizando Trabalho de aquecimento Nesse momento aqui No gramado Do José Américo De Almeida Filho Que está em perfeitas condições Para a prática do futebol As duas equipes escaladas No lado do Botafogo Souza Tibiri Reaparece como titular E no ataque As presenças de Kiko E Pipico Aí é o técnico Moacir Júnior E como é que vem O Serra Branca Do treinador Ranieri Ribeiro Bicampeão Paraibano pelo Campinense Ele traz Como novidade maior Saindo Jogando De primeira Tiaguinho Que foi um dos destaques Do Santa Cruz Pernambucano Recentemente No campeonato De Pernambuco Anderson Paraíba Está no meio Com a vinte Arbitragem É padrão E qualidade A de FIFA O Rafael Clay É o árbitro Do jogo O trio Da FIFA Tem VAR Hoje aqui No Almeidão O torcedor Comparece Em pequeno número Nesse exato momento As arquibancadas No Almeidão E daqui a pouco Eu volto Aqui mesmo Na Bande News Dizendo Tudo Cacá Maravilha Wellington Alves Trazendo as primeiras informações Direto do gramado Do Almeidão Vamos subir para a cabine Cabine de número meia dúzia Do estádio Almeidão Já a equipe Já está a postos Eu vou começar acionando Os nossos convidados Até para fazer as honras Da casa Não é verdade? E eu vou trazer Para começar Trazer seu boa noite Trazer também As expectativas Para esse jogo Nosso querido Mazinho Que é um dos nossos Convidados especiais Vai trazer o seu boa noite E a sua primeira expectativa Para essa partida Mazinho Boa noite Seja bem-vindo A Bande News FM Seu boa noite Suas impressões iniciais Sua expectativa Para essa partida Entre Botafogo e Serra Branca Primeiro jogo da semifinal Mazinho Boa noite 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 a todos O convite É uma expectativa Muito grande Dada para essa primeira partida Da semifinal Do campeonato paraibano Onde já trouxe Uma motivação maior Durante a semana Quando o Botafogo pediu O árbitro de Um árbitro FIFA O Serra Branca Foi também em busca Em trazer o VAR Então isso aí Dá uma tranquilidade Maior ao torcedor Ao espetáculo Porque a gente vai ter a certeza De quem vai brilhar São eles São os atletas Uma expectativa muito boa Porque o Botafogo Vem aí de uma bela vitória Diante da equipe do Bahia Não importa se foi o sub-20 Se foi o misto O que importa é que o Botafogo Venceu Venceu bem Conseguiu passar Para a próxima fase Da Copa do Nordeste E hoje o técnico Moacir Júnior Tem aí Um banco A altura Coisa A melhor coisa que tem É quando um técnico Olha para o banco E vê peças de reposição Verdade Então mostra aí Que ele hoje Mudou o seu esquema tático Onde ele coloca O Souza Tibiri Na zaga No lugar de Renier E também A expectativa maior Do torcedor É que ele colocasse O Valreiro em primeira E ele Deixando Montando novamente O mesmo esquema tático Que jogou contra o Bahia E vamos ver A expectativa O que vai render Essa equipe No primeiro tempo Se vai e precisa Ele fazer no segundo tempo Algumas substituições Ok Está aí portanto O nosso Mazinho Que vai estar comentando Essa partida Ao lado desse camarada Que eu particularmente Sou fã Um dos grandes narradores Do rádio brasileiro Esse nome tem história Tem tradição Tradição de muitos anos Na nossa querida e lendária Rádio Nacional Do Rio de Janeiro Eu falo De Carlos Borges Que honra Ter alguém Do naipe Do nível de Carlos Borges Participando Da nossa transmissão Carlos Borges Boa noite Que honra falar com você Que honra recebê-lo Aqui na Band News FM Seja bem-vindo Seu boa noite Sua expectativa Para essa partida Borges Boa noite Os ouvintes Do Band News Boa noite a todos A galera que está nos ouvindo Acompanhando pelo Youtube Por todas as redes sociais E acima de tudo Pelo canal da Band News FM Aqui de João Pessoa É como disse aqui A questão de O time ser um time Realmente ofensivo O placar aqui É importante O resultado é importante Aquele aguasou O objetivo É começar vencendo Como acontece na Copa do Brasil Qualquer mata-mata O importante é que você Consiga um bom resultado Aqui para que No outro jogo Fora de casa Você fique mais tranquilo E possa administrar O resultado O filho do Valeia Eu comentei aqui Com o Lima Solta em off Eu acho que deveria jogar Por tudo que apresentou Contra o time do Bahia Pelo nome que veio Ficar no banco Aí a gente não sabe Se a condição física Do jogador Ele aguenta os 90 minutos Ou está sendo preparado Para entrar aos poucos Na equipe do Belo Mas de qualquer maneira O resultado tem que ser feito Aqui Aqui Se você puder vencer Por dois Três E levar essa vantagem Para fora de casa Eu acho que O Botafogo O Belo Vai logicamente Junto com a sua torcida Fazer bonito Nesse campeonato Para Ivana Amigo Maravilha Carlos Borges Participando também Dessa transmissão Aqui na Bande News FM E entre Mazinho e Carlos Borges O maior grito De gol do Nordeste O homem está com a garganta afiada Pronto para gritar Está lá dentro Meu amigo Aliás Viu Eu estou sabendo agora Eu soube hoje Hoje eu estava na missa Viu Lima Solto Boa noite para você já Hoje eu estava na missa E aí passou ali Na capelinha ali do Bessa Onde eu assisto a missa E acompanho lá todos os sábados Passou um ônibus de turismo Muito grande Muito bonito E o ônibus de turismo Tinha assim Cirlei Turismo O senhor agora está empreendendo Na área do turismo Lima Solto Boa noite Ei Cacá Ainda não Ainda não Não esconda o jogo não Não faz parte Não esconda o jogo não Era com Y no fim Exatamente S-I-R-L-E-Y Igualzinho Zéu Rapaz Eu não sei Cacá Não estou sabendo desse empreendimento Aí não Viu Cacá Então estão usando seu nome de laranja Boa noite meu irmão Grande abraço muito Boa noite pra você Cacá Barbosa Boa noite Carlos Borges Locutor padrão Voz espetacular do Carlos Borges Rádio Nacional durante mais de 30 anos Mazinho O nosso convidado também muito especial nesta noite O Meliton Malves A você torcedor E que vem com tudo pra esse jogo A bola vai rolar daqui a pouquinho Faltando 19 minutos pra bola rolar Temperatura nesse exato momento aqui no estádio José Américo de Almeida Filha de 28 graus A temperatura de 28 Mas tá muito abafado Viu gente Sensação térmica muito grande É Umidade relativa do ar de 86% O vento Não tem vento Tá soprando aqui a 8 quilômetros apenas Não, não tem Não existe Esqueça Não existe Esqueça o vento Esqueça Esqueça o vento Então são essas as condições meteorológicas pra esse jogo Em que começa hoje uma decisão Tá em campo uma Copa do Brasil Tá em campo também Na Copa do Nordeste Enfim Vamos saber Começa hoje a história Quem será o primeiro finalista Botafogo ou Serra Branca Eu vou contar essa super história daqui a pouquinho em nome da TV Bet Ninguém joga como a gente TV Bet A melhor Bet do Nordeste Bessa Grill Todo dia, toda hora Em nome da Tele Internet de Fibra Tele E também a partir de hoje Já desejar boas vindas A Jampa Imobiliária A Jampa Imobiliária A Jampa Imobiliária Nossa, o Éder Grande Éder Isso, o Éder Caxias Então essa equipe campeã da Jampa Chega pra somar, fazer parte do time de patrocinadores da equipe campeã do Ibope Obrigado por escolher a Band News FM pra levar esse nome pra todo o norte e nordeste do meu Brasil O Cacá Barbosa nesse clima Daqui a pouco a gente volta em definitivo Cacá Barbosa É contigo aí nos estúdios da Monsenhor Novo Alfredo Leal 303 Centro de Gilmão Pessoa Valeu Lima Solto Daqui a pouco você volta em definitivo pra narrar os primeiros 45 minutos desta primeira partida da semifinal do Campeonato Paraibano Botafogo e Serra Branca São 8 horas 13 minutos na Paraíba 8 e 13 Vou fazer o intervalo, trazer os recados dos melhores patrocinadores do Rádio Paraibano Nossa querida Jampa Imobiliária que tá chegando hoje Se juntando a esse time ao lado da TVBet, da Tele e do Besta Grill E na sequência Lima Solto assume o comando da jornada pra narrar os primeiros 45 minutos Desta primeira semifinal do Campeonato Paraibano Botafogo e Serra Branca Já já às 8 da noite a bola rola no Almeidão O intervalo é rapidinho, eu volto em instantes 8 e 13 agora Band News FM Em um segundo, tudo pode mudar Besta Grill, sempre oferecendo sabor e diversão Com uma culinária nordestina e de frutos do mar de dar água na boca De segunda a sexta-feira Você pode almoçar pratos executivos a partir de dezenove e noventa e nove Temos também o melhor happy hour da cidade Todos os dias das 16 às 21 horas Com descontos de até 50% Besta Grill Há 20 anos o nosso segredo é amar você Siga o nosso Instagram Arroba Besta Grill JP Atenção! Está na hora de contratar a melhor internet de fibra ótica para a sua família A internet da tele Com incríveis 600 mega de internet Wi-Fi Premium E um bônus exclusivo Escolha entre Deezer ou PlayKids Totalmente grátis Não perca essa oportunidade Por apenas noventa e nove e noventa por mês Você garante essa super oferta Ligue agora Zero oitocentos sete três um vinte e vinte Contrate já Tele é de fibra É da Paraíba Por aqui a gente joga na rua Na praia Na poeira Dançando a gente joga Jogando a gente dança No miudinho Na pisadinha Ligeirinho Via Pix Na melhor bet do Nordeste A partir de um conto Começa a brincadeira A fézinha é garantida E a cotação é arretada Porque na tvbet.com Ninguém joga como a gente Vem realizar seu sonho A Jampa vai te ajudar Na Jampa Imobiliária Venha conquistar o seu lar Faça como eu Pare de pagar Aluguel e vem morar no que é seu Vem pra Jampa Com sonhos não se brinca Vem pra fábrica de sonhos Vem pra Jampa Imobiliária Siga o nosso Instagram Jampa Imobiliária Vem pra fábrica de sonhos Vem pra Jampa Aconteceu um fato aí do seu lado O Brasil todo fica sabendo Pelos nossos microfones Na Band News FM As notícias que te interessam Tem sempre prioridade Conectamos todas as regiões do país E abrimos espaço para um amplo debate Sobre política, economia, comportamento E as diferenças de visão e entendimento Nas várias regiões do Brasil Uma rede dinâmica Com tecnologia de ponta Transmitindo jornalismo independente E de qualidade Bande News FM Em um segundo Tudo pode mudar Bande News FM Em um segundo Tudo pode mudar Na Band News FM Futebol com Lima Solto Salve, salve a todos A partir de agora em definitivo Cabine de número seis Estátio José Américo de Almeida Filho Hoje é sábado Trinta do mês de março Dois mil e vinte e quatro É o ano A partir de agora em definitivo Vamos que vamos Torcedor de todo o Brasil Em nome da tele Em nome da Jampa Imobiliária Em nome também É do Bessa Gril E da TVBET Ninguém joga como a gente Todos os trabalhos centralizados Aqui da cabine de número seis Do Estádio José Américo de Almeida Filho A bola vai rolar pra você Torcedor E você sabe, torcedor A emoção rola solta No campo do seu rádio Na minha Na sua e na nossa Cento e um vírgula um Emissora do Sistema Arapuã De comunicação A partir de agora Youtube Rádios Net Band Rádios Estamos bombando Pra você Torcedor compartilhando Fazendo uma verdadeira festa No seu rádio A partir de agora São oito horas e dezessete minutos Muito pouco Pra essa bola rolar E vamos lápis e papel na mão Lápis e papel na mão Porque tá chegando As escalações Eu começo com o xerife do Nordeste Eu começo com o Botafogo da Paraíba O Botafogo que tem o maior número De títulos estaduais E o estado está em busca De mais um título E começa hoje a escrever Mais uma página esportiva Noventa minutos aqui Noventa minutos em Campina Grande Alô, torcida do Alvinegro Da Estrela Vermelha TV Net Informa A escalação do Malvinegro Da Estrela Vermelha Tínico Botafogo escalado Sacode a galera Wellington Malve Tauto no gol Camisa 1 O Leno na lateral direita Tinha 2 A dupla de zaga Dezessete E Sousa Tibiri Volta a ser titular 4 O Wendel Lomar Na à esquerda Bruno Cardoso 5 Para o volante Bom de bola Rodrigo 23 Para ele que vive Um excepcional Momento Garoto da base Pedro Ivo 23 O filho do seu Fábio Júnior 20 Talisson E 10 Bruno Leite Kiko 19 E Pipico Com a 9 Botafogo Terminou a primeira fase Do Campeonato Paraibana Em terceiro lugar Fez 17 pontos Em 9 partidas Ganhou 5 Empatou 2 E perdeu 2 Marcou 13 gols Sofreu 9 Saldo de 4 Na última rodada O Botafogo Perdeu para o Atlético Para o Atlético De Cajazeiras Foi goleado 3 a 0 No Perpetão Mazinho Sua avaliação Dessa escalação Do Botafogo É uma expectativa Do torcedor Já há muita gente Aqui me passando A respeito Da modificação Do técnico Márcio Júnior Ao dar uma oportunidade Ao mesmo Ao Souza Tibiri Já que o O time Que venceu A equipe Do Bahia Ele está trazendo O retorno Do Souza Tibiri E vamos ver Porque o treinador Tomou essa opção Mas acredito Que a equipe Está Motivada Né Lima Expectativa De fazer um bom jogo E conseguir Já a primeira vitória Para tentar No jogo da volta Em Campina Grande Jogar com o resultado Embaixo do braço Este é o Marzinho Convidado especial Pincelada rápida Carlos Borges Esse é o time Escalado Joga em casa Tem que vencer Carlos Borges Tem que vencer Acima de tudo Jogando aí com o Bruno Carlos Como já me lembrou Lima Solto Não é um lateral De função É um jogador Que joga Como zagueiro Seriam três zagueiros Para liberar os alas Isso tem que ser Muito bem utilizado Acima de tudo Com um passe Bem preparado Bem arrumado Para que o Botafogo Saia com a vitória Como disse aqui O companheiro Você vai narrar Não Marquinhos O outro É o Quem veio aqui atrás Você falou Vai narrar muitos gols Sim O Cauã O Cauã Quatro Será? Quatro a zero É o meu palpite Fui eu que falei Cacá Fui eu que falei Viu Bosch Cacá Ah Bosch Foi o Cacá Dali Esse clima O meu torcedor Esse clima Trouxe a turma Do Bessa Grill O telão No Bessa Grill E o áudio Da Band News FM Meu amigo David Martins Ao lado do meu amigo Irmão Mago Hitler Eles estão lá no Bessa Grill No clima Torcedor E agora Torcedor Lápis e papel na mão Lápis e papel na mão É Tô recebendo a informação aqui Viu Wellington É Que o Renier Sentiu a coxa Ontem No treino Ah Beleza Hoje em dia é difícil Porque você não acompanha treino Aí Antigamente você acompanhava treino Vinha treino Dentro do campo Dentro do estádio Tá aí a explicação A explicação Boa Carlos Bosch Portanto muito obrigado Viu Obrigado aí Pela informação aqui Que a fonte Não é fraca não Viu Marzinho Essa fonte aqui Não é fraca não É verdadeira E obrigado pela honra Da audiência Com certeza A confiança É Nosso grande Breno Moraes Um forte abraço Obrigado pela sintonia Na melhor de jogo Pessoal Equipe campeã do Lápis e papel na mão Tá chegando a escalação Do time do Serra Branca Alô torcedor Entra no clima Vem com a escalação Time jovem E agora hein Sacode O Elidon Time do Serra Branca Está escalado Detona o Elidon Técnico É Ramiel Ribeiro Técnico Vencedor O Elidon Vai subir daqui a pouco O Serra Branca O mesmo acontecendo Com o Botafogo Trinta Rafael Mariano No gol Na lateral direita Com a dois Jefferson Feijão A dupla de zaga Três Geovando E quatro João Vitor Na ala esquerda O bom de bola Esperi Campeão aqui na Paraíba Pelo Campinense Felipe Ramon Meaduzia Cinco Lucas Gonçalves Outro campeão Pelo Campinense Sete Magno E o bom de bola Vinte Anderson Paraíba No ataque O ex Botafoguense Leilson Tinha vinte e seis O experiente Mais rodado Do que carro De Fórmula U Marcelo Toscano Tinha dez E Tiaguinho Onze Em Santa Cruz Do Recife Cacá Serra Branca Terminou a primeira fase Do estadual Em segundo Uma campanha Muito parecida Com a do Botafogo Dezessete pontos Em nove partidas Também ganhou cinco vezes Empatou duas Perdeu duas Marcou treze gols No entanto Sofreu apenas seis E aí tem um saldo Melhor que o Botafogo Sete Por isso que o Serra Branca Ficou em segundo Botafogo em terceiro Serra Branca Vem de vitória Em cima do São Paulo Cristal Três a zero No Almeidão Masinho Sua análise Da escalação Do Serra Branca Olha Pela montagem Do elenco Da equipe Do Serra Branca O Daniel Ribeiro Uniforme Assistente um Da Band de News Da Band de News É firme Daqui a pouco A bola vai rolar Para você Torcedor A galera chegando A turma do El Velo O meu amigo Mica Paredão Chiltonor Araújo Também está ligado Com a gente O seu Genilton Vai do Galeguinho Mica está ali Está ligado Olha a Band de News Valeu Mica Carlos Bolles Aqui De Brasil Também com a gente Vamos lá Wellington Vem do Nacional Mica Paredão Para a execução do Inno Vem do Estado da Paraíba Salve a berça do Eloísmo Mica Paredão 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 Aí O índolo externo da Paraíba O torcedor Nesse clima Vem o torcedor Nesse exato momento Os jogadores do time do Botafogo Meioes brancos Calções pretos Camisa preta Serra branca Todo de branco Com meão azul O comprimento Da arbitragem O comprimento dos jogadores Ali o Wellington Malves Girando Girando Com as informações Esse exato momento É isso mesmo Lima Agora aqui a saudação Dos dois treinadores Ranieri Ribeiro Professor Ranieri De volta aqui Mais uma pessoa Como é que está Esse time Do Serra Banca O time do Serra Banca Do técnico Do Serra Banca Como Olha lá Do outro lado Outro dia Eu vou lá Agora Aproveitar Porque Recentemente A gente foi Vindo e ouvir O Moacir Júlio Desejar Boa sorte Ao mesmo Após esse barulho Evidente Professor Moacir Boa sorte Obrigado Um abraço Foi trabalhado Ao longo da semana Não tem trabalho Não tem trabalho Tem recuperar E jogar A gente está Nós estamos com nove jogos Em vinte e oito dias Então não tem treino Tem descansar E jogar Descansar e jogar Eu espero que o pessoal Vendo aquilo Que a gente está buscando Possa responder bem Nesse jogo Que é muito importante Porque O jogo de volta lá Hoje nada se resolve Hoje Mas o jogo de volta Sim Vai ter Aí um Um panorama Que com a atitude E com o resultado de hoje Pode influenciar muito No jogo da volta lá Agradecer O professor Moacir Júlio Pela gentileza Leilson veio aqui Matar a saudade Dos companheiros Hein Leilson Aqui um abração Nos amigos Fala aí É isso aí Dos amigos Agora vamos Defender outra camisa Agora vamos Defender outra camisa Agora está lá Do outro lado Foi o que disse O Leilson Mas veio aqui Matar saudades Dos companheiros De trabalho É rodado né Leilson É rodado É isso É realmente E é um jogador Que tem um potencial Muito grande né Faz quanto que estava Hoje de bicicleta Viu Leilson Foi Foi boa Pois é É verdade A bola vai rolar Aqui no alvo De um lado O Botafogo Do outro lado O Serra Branca Como disse O professor Moacir Júnior É o primeiro tempo A decisão Primeiro tempo Hoje Segundo tempo Na terça-feira Em Campina Grande Às 16h30 Agora Tem que realmente Fazer O resultado Hoje aqui O Botafogo Diante desse bom time O time carejado O time rodado Do Serra Branca Você para Absolutamente tudo Porque está chegando Para uma narração Com muita perfeição Com muita categoria Aquele que possui O maior grito de gol Da Paraíba E em nível De Brasil Alô Alô Boa sorte E bom trabalho Limão Com o aviso No microfone Da Super Band News FM 101,1 Uma emissora Do sistema Na boa De comunicação Quando nesse exato Momento Aquela corrente Positiva Jogadores Do Botafogo Faz aquela Última corrente Jogadores Do time Do Serra Branca Toca a bola Aqui do lado Esquerdo O Rafael Klein Gaúcho Rio Grande Do Sul Tchê É quem comanda Essa equipe E pela primeira vez O VAR Aqui meu caro Carlos Borges Vai ser aquele jogo Né Carlos Borges Começa hoje E só termina Na próxima terça-feira A concentração maior Botafogo Fazer o seu resultado Carlos Play Aí Põe Hoje O resultado Tem que ser feito Hoje Aqui no estádio Almeidão E esperemos Que o VAR Funcione De uma maneira Tranquila E que não Logicamente Não vai influenciar Na arbitragem Este Carlos Borges Aqui ao lado Do Mazinho Mazinho Falta muito pouco Na Mazinho Falta muito pouco Expectativa Haja coração Mazinho Olha O Botafogo Tem de iniciar a partida Com a maior tranquilidade Possível Botafogo Joga em casa Tem o apoio Do seu torcedor Não tem que desesperar E botar a bola no chão Fazer o que o treinador Pediu na pré-eleção E com certeza Vai tudo certo Botafogo Hoje Então é uma equipe Mudada É uma equipe Vem numa crescente Você veio Venceu a equipe Do Itabaiana Fora de casa Venceu o Bahia Na última quarta-feira E tem tudo pra fazer Hoje Uma boa partida Nesses primeiros Noventa minutos Deixa eu resistir aqui Lima Olha Muita gente Pedindo aqui Pra gente mandar um abraço Mandar um abraço Aqui Aos irmão Borba Hilário Borba Jean Mates Meu filho Jean Mates E Nasa Todos ligados aqui Com a Banda de News Pois é boa Torcionou quase todo mundo Pois não Cacá Registre-se aí Já tô com as imagens Aqui da TV Arapuã A qualquer momento A bola rola Porque estavam só esperando Realmente Que a TV Arapuã Entrasse com as imagens Ao vivo Só podia fazer isso Depois das oito e meia Mas registrar aqui A camisa do Botafogo Aquela que eu gosto Aquela preta bonita Viu Lima Bonita É uma homenagem Ao Almeidão Viu Borges Botafogo fez essa camisa Uma camisa em homenagem Aos 46 anos Aqui do estádio José Américo de Almeida Filho Uniforme de número 3 Do time do Botafogo Tá quase tudo pronto Vai tocar pela vez Primeiro na pelota Ali o centroavante O Marcelo Toscano Tá preparado A bola pertence A equipe do Serra Branca O time do Serra Branca Defende o gol Da minha direita Aqui no estádio José Américo de Almeida Filho O gol que dá pra BR 230 O Botafogo Neste primeiro tempo É defende o gol Da minha esquerda O gol que dá para o bairro Do Cristo Redentor Aqui se posicionando Aos deficientes visuais São muitos Viu Carlos Bosque Acompanha o futebol Da Band News FM E nós estamos aqui Firme e forte Quando autoriza o árbitro Eu estou na melhor sintonia do Brasil Band News Já tem ali o primeiro tiro de meta Que favorece a equipe do Botafogo Da Paraíba Coração bate forte Né, torcedor Primeiros 90 minutos Concentração total O jogo é aquele jogo Que com certeza Será dematido Será analisado Tudo isso Claro Né Pra que o Botafogo Consiga fazer o TV de casa Que é o mais importante de tudo Abraçar o torcedor Que está lá do lado do sol O torcedor Que está aqui do lado do sombra Está acompanhando o Lima Solto Ao lado de Carlos Bortes Nosso convidado especial Ao lado do Mazinho Está bombando no canal Do YouTube Compartilha Deixa o joinha Torcedor Trabalha o time do Serra Branca Lá pela ponta direita Armitragem está marcando o que? Alguma É, lateral Lateral que favorece A equipe do Serra Branca Jefferson Feijão Posicionado Jogou dentro da área Olha o Serra Branca Chegando o cruzamento Teve ali um desvio Aliás Arbitragem está dando O último toque Do jogador do Serra Branca Ouviu, Guilherme Que né, Ilson Já deu pra perceber Que ele se entende muito bem Com o feijão aqui É feijão com arroz, né Aí a investida É do time do Serra Branca Aqui pelo lado direito Proteção da zaga A bola foi para fora Reposição para o Botafogo O torcedor O torcedor Professor Dias Já está aqui na arquibancada Um abraço também Para o nosso querido Mano Lima Berg Santos Está ligado no futebol Da Bandilhuz O nosso querido Anderson Panda E Galeguinho Está ali Galeguinho Oi, oi Gacá Também abraçar O nosso diretor Geral da Band Nordeste Que eu estou sabendo Que está aí no Almeidão Ouvindo a gente Augusto Correa Lima Um abraço Mestre Augusto Obrigado por tudo Com a camisa do Botafogo Eu estou sabendo Eu vi a foto Eu vi a foto Obrigado Augusto Um abraço Um abraço para ele O Panda Está ligado na melhor, né Panda Um forte abraço para você O torcedor Cadê o André O André Luiz Corretor de móveis Também está ligado Com o Lima solto Obrigado Galeguinho Seu Genilton também Acha coração Viu o torcedor Acha coração Vê esse canto Tem o botinho Do Serra Branca Rasteirinha nela Soltou Voltou para a Leilson Cruzamento Do segundo Para o Deu uma tira A bola sobrou Se começou E começou de jogo Feijão Batata 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 e ovo Meu caso A mão da canhota Lateral Esquerda Bruno Cardoso Está preparado Três minutos Revisão do VAR Ele agora conversa com o capitão ali Camisa 4 O João Vitor Parece que vai dar continuidade Tudo certo Tudo certo Vamos para o jogo Bruno Cardoso está preparado Para o lateral Já cobrou O time do Botafogo Da paraíba Nesse clima O torcedor Entra no clima Olha Dalton Não faz isso não Dalton O torcedor fica nervoso Wellington Fica assim E quem estava na frente dele Era o Marcelo Toscano Que terminou ali Ficando a coxa do Toscano E causando uma pequena lesão No goleiro botafoguense Que já está tudo bem com ele Alguém tem que dar uma proibição expressa Para esse goleiro do Botafogo Para ele não sair jogando com o pé Pelo amor de Deus É um perigo né O cara sair jogando com os pés Hoje em dia tem que ter muita qualidade Ele não tem habilidade Esse é o problema Ele tem habilidade com as mãos É um bom goleiro Mas na hora de sair com o pé É uma tragédia O lado esquerdo Estou na linha lateral do campo Tinha tanta coisa para jogar Aqui desse lado O problema do Botafogo É não deixar o Serra Branca Querer jogar Porque é o único time Que está jogando O Botafogo tem que partir Porque está no seu campo Serra Branca é isso mesmo? Está jogando Está tendo mais volume Marzinho? O técnico da equipe Do Serra Branca O Daniel Ribeiro Ele adiantou suas linhas Pressionou a equipe do Botafogo Para o Botafogo não sair para o jogo Agora o Botafogo tem que começar A gostar do jogo E se empurra Porque se ele for da distância Você viu que as duas As duas cobranças de escanteio Nenhuma das duas foi cruzada na área Todas as duas foram jogadas Enseguida E essa é o jogo de saída Este é o Marzinho Ao lado de Carlos Borges Os convidados especiais Nessa transmissão Lateral para o time do Botafogo Da falei Vai abraçar seu Gil Denô Olho na telinha Ouvindo a equipe da Band News FM Nosso muito obrigado Alô Galeguinho Está aqui A turma vai ligando Vai participando Vai mandando a foto aqui Da nossa cabine uma cabine no estádio de Almeidão isso é muito bacana né Borges? Com certeza bonita, a logomarca da Band News é um espetáculo é tarde, Carlos Borges aqui do meu lado do torcedor do time do Botafogo pressionou lá o time do Botafogo joga essa bola dentro da área, no peito uma batida, linha de fundo Bruno Leite, ele mata no peito não deixa ela cair tirambaço sem direção e aí vestido aqui, lado esquerdo o Bruno Cardoso meteu na área, Bruno Leite ele deu uma ajeitada no peito, não deixou a bola cair e bateu forte com o pé direito levou perigo, valeu, valeu o momento do Belo com o Bruno Leite mas é pelo senor que acompanha no futebol da Band News é perdido em 101,1, Bruno Leite recebeu o Bruno Leite, vai pra cima, tocou de lado adianta com o cruzamento pra dentro na área, batida, explode na zaga, pressiona, tu pode perder gol assinal, pipicou volta além do time do Botafogo da Paraíba ele recuou até Rodrigo, Rodrigo tocou um pouquinho mais atrás, trabalha com o Thalisson Thalisson mais atrás ainda até Souza Tibiri o Souza Tibiri faz essa bola chegar até o Bruno Cardoso avança o time do Botafogo sete minutos e trinta sete minutos e trinta Bruno Cardoso o pé deu melhor pro time do Serra Branca Lucas Gonçalves ele fez o recuou a lateral direita do Felipe Ramon o Felipe Ramon já trabalha pro time do Serra Branca aqui conduzindo carregando a pelota aqui pela ponta escanda conosco Rádio Bão Sucesso FM de Pombal Rádio Bola de Olo de Cantina Grande tá todo mundo ligado na boa sete minutos sete minutos e cinquenta e cinco segundos estamos no primeiro tempo o Serra Branca zero Botafogo da Paraíba também zero aqui trabalha o time do Serra Branca Felipe Ramon já fez a cobrança do lateral ele entregou ao camisa vinte o Anderson Paraíba e ele jogou de lado arremessou manual agora Mazinho Pipico não pode perder um gol daquele né ele chuta chuta forte ele se posiciona bem mas tem que guardar Mazinho Lima olha duas jogadas do Botafogo Bruno Leite jogador habilidoso matou no peito era pra ter mais tranquilidade na finalização porque um jogo decisivo como esse não pode desperdiçar esse tipo de jogada e o próprio Pipico jogador experiente jogador que tem presença diária tem a tranquilidade mas teve a infelicidade na sua finalização a bola bater no zagueiro da equipe do Serra Branca faltou um pouco mais de tranquilidade né Borges é tranquilidade quando ele matou no peito a bola fugiu um pouquinho e a zaga já chegou pra travar mas esse Bruno Leite joga muito hein boa esse é o nosso Carlos Bortes aqui do meu lado aqui ao lado do Mazinho na Bandilus FM emissora do Sistema Arapuã para tudo Rafael Klein tá dizendo que houve apenas lateral né ele deu a falta o Elidor ali parou tudo bola para o Botafogo fazer a cobrança deu a falta foi do Magno em cima do Kiko já cobrada já cobrado o Rodrigo fez o giro lá do outro lado o time do Botafogo tem velocidade é Kiko que recebe pra cima deles garotinho pra cima deles Kiko e trabalhou pro time do Botafogo na frente encostou pra Bruno Carbozo três zagueiros tá vendo três zagueiros a gente vê que a formação é exatamente essa né Boz colocando o Lennon de um lado aberto aqui e colocando o Kiko do outro lado aberto boa observação aí o Kiko é aquele aí a gente pode chamar o ala de velocidade os dois alas o Kiko faz a ala esquerda e o jogador aqui da lateral direita da ala direita é o Lennon boa aqui quase dez torcedor então do meu braço trabalha o time do Botafogo vai pra cima o Botafogo tá na hora desse gol o torcedor já começa o torcedor já começa entrar no clima do jogo a decisão vale jogo vale vaga na final vale vaga na final e trabalha o time do Serra Branca recuperação de bola é pro Botafogo da parede agora parece que o Botafogo encontrou o jogo né o Mazinho olha o Botafogo equilibrou o jogo o Botafogo agora tá com mais posse de bola então agora gostou que a equipe tá partindo pra cima lá vai o Botafogo o Lennon cruzamento do Lennon no segundo balso e o Rafael Mariano catou firme é dele o Elindo o Thales o que tá caindo ali pelo lado direito ele serviu o Lennon foi ali foi ali de fundo e fez o cruzamento a bola veio por cima o objetivo era pegar justamente o Kiko de frente mas saia o Rafael Mariano goleiro do Serra Branca fazia a defesa o Botafogo já está com a bola aqui com o Bruno Cardoso Lima e atenção galera de todo o Brasil é hora do ensinar no tempo em placar tem jogo pra todos o senhor que acompanha no futebol da Bang News aperta o Play KK e gira comigo o tempo em placar neste primeiro tempo meu clube está marcando 11 minutos jogados restando 34 pra terminar o primeiro tempo e no placar pra você o torcedor no placar da TVBET ninguém joga como a gente Bessa Grio no placar da Jampa imobiliária no placar de Tele Botafogo tem zero Serra Branca também zero pelo Campeonato Carioca primeiro jogo da final Nova Iguaçu levou a sapatada do Flamengo três a zero você ouviu aqui na Band News FM eu estou na melhor sintomiga do Brasil aqui trabalhando o time do Serra Branca lá pela direita é o Andresson Paraíba vai passar no lateral entregou pra Laílson cruzamento dentro da área ninguém do Serra Branca olha a chegada do Thiaguinho devoltando da batida não cai firme não pode dar bobeira não pode dar bobeira não é lindo e o Laílson está infernizando o Bruno Cardoso tem que marcar mais de perto porque o Laílson é liso fez o cruzamento aí a bola terminou sobrando para o Magno te chutou D'Alto fez a defesa lá vem o Belo é exatamente isso o Bruno Cardoso que é zagueiro Carlos Bosch ele está tentando conter as investidas do Laílson mas aí um dia tem que voltar ou fazer a cobertura porque se não fizer a cobertura o Laílson vai todas as jogadas do Serra Branca estão lançando lá do lado esquerdo da defesa do Botafogo do Belo e do lado direito do time do Serra Branca então tem que abrir o olho lá tem que abrir esse olho muito cuidado viu Mazinho olha a defesa do Botafogo sabe que o jogador Laílson é um jogador rápido habilidoso então tem o que diminuir o espaço tem que diminuir o espaço que você evita a falta também então quando mais distância ele der a Laílson mais difícil vai ser de marcar então com a certeza que ele diminui o espaço ele vai ter muito mais vantagem e aqui trabalha lateral pro time do Botafogo da Paraíba lateral pro time do Botafogo aqui pela ponta direita aqui pelo lado direito Oi 13 minutos Oi Lima Lima Beleza Beleza É o Cauã Cauã dando uma geral aqui no microfone do nosso querido Carlos Borges Olha o time do Botafogo Não é que não dá né mas tá tudo certo vamos lá Tá tudo certo 13 minutos de bola gola do 0 a 0 estamos nesse primeiro tempo quem é quem Borges Eu acho que o Serra Branca 5 minutos mais ou menos ou 7 minutos cresceu o time do Serra Branca no início o Botafogo conseguiu equilibrar começou a ajeitar só tem um problema lá como o rapaz o Bruno Cardoso na lateral alguém tem que vir ajudar pra cobertura e vir jogar toque rápido como esse aí lá vai o Botafogo da Paraíba Bruno Leite no meio Pipico não chega no Pipico porque João Vitor é um zagueiro que se posiciona muito bem no miolo da saga viu Wellington agora o Bruno Leite tá querendo o jogo hoje viu tá bem na partida lá vem o Serra Branca é o Borges já adiantava que o Bruno Leite tá querendo o jogo né Borges é o Bruno Leite excelente jogador de qualidade e de passe é o Kiko fica vindo por aí é olha o Botafogo chegando Pipico abre Pipico que linda bola na direita invadiu a área fez o jogo o cruzamento que não foi muito bom não viu Wellington mas o Botafogo tá chegando Wellington e chega sempre com o Thales ele tá no lado direito e Pedro Ivo tá mais aqui no setor esquerdo e a opção com o Leno sempre tá dando certo com o Thales que também tá bem é jogo hein é jogo de detalhes né Borges o jogador de futebol brasileiro tem um mal ele não bate ele não chuta ele tenta levar a bola até lá dentro do gol ele podia ter batido aqui quando entrou na grande era batido de direita cruzada é o Thales que tava com a bola isso aqui quatorze hein galera quatorze minutos estamos no primeiro tempo anselo a zero zero Serra Branca zero Botafogo vale e vaga na final os primeiros noventa minutos estamos contando essa história aqui é no estádio Almeidão Mazinho quinze minutos e o jogo pra você Mazinho o jogo o jogo quem tá gostando é o torcedor o jogo bem movimentado quando a equipe do Botafogo foi pressionada nos primeiros cinco minutos mas agora já mostrou postura Botafogo mostrando que já entrou no esquema atado do que o técnico mostra que o Júnior quer e com mais volume de jogo ora pela direita ora pela esquerda e você viu que já houve várias oportunidades ali com o pipico é aquele ditado água mole e pedra dura tanto bate até que fura o jogo vai sair pois é o torcedor naquela expectativa desse gol sair logo porque já chegou a quinze minutos que já passamos a primeira parte o primeiro terço do jogo quinze minutos já foi embora o time do Botafogo equilibrou e tá melhor no jogo agora a questão é a seguinte tá muito fácil aqui pro Botafogo da linha intermediária do Serra Branca para a chegada da grande área tanto que o pipico pegou duas balas aqui o Talisson já pegou bola aqui livre o Kiko já pegou lá pelo lado esquerdo então é questão eu acho de minutos eu dou cinco minutos para o Botafogo marcar um golzinho opa olha aí marca aí no reloginho esse é o nosso querido Carlos Borges convidado especialmente ao lado do Marzinho olha o Serra Branca vai sair pro jogo do Serra Branca da referência para o Anderson Paraíba Juizão parou marcou falta contra o Botafogo é falta a favor da equipe do Serra Branca Wellington falta para o Serra Branca fazer a cobrança você vê o que é o destino né Lima eu era criança lá na Engenheiro de Cavalho na cidade de Baguer ao lado do Erivan Pimentel do Jailto de grandes amigos ouvi a Rádio Nacional com Carlos Borges zarrando e hoje estou tendo a oportunidade de compartilhar de dividir uma jornada esportiva com esse monstro sagrado do rádio brasileiro Carlos Borges que bom viu Lima valeu, valeu, valeu eu estou também muito feliz viu Borges é o Wellington rasgando aí o elogio dizendo que escutava você lá em Bahia e ouvia você que alegria faz anos faz anos no século passado eu também também ouvi muito Carlos Borges lá em Recife também quando eu estava lá em Recife eu ouvia pela Rádio Nacional tinha um rádio lá que pegava até Rádio da Lua e ouvi muito Carlos Borges narrando também jogo sou fã estou feliz de dividir essa jornada com você hoje Borges feliz trazendo aqui o Cacá Barbosa também de dividir essa um abraço para o Eric para o Cacá para todos da Band News é sempre muito orgulho estar aqui em João Pessoa nesse paraíso né é verdade hoje encontrei um gaúcho foi mesmo que chegou há um ano está pra cá e está feliz ele diz que não sai daqui nunca nunca gaúcho ó gaúcho Lima imagine eu hoje convidado especial e dividindo aqui com ele esse comentário o negócio aqui é luxo tem que aprender muito com o professor né é coisa boa nesse clima tem o sonho que o sonho trabalha o time do Botafogo o Engel Lomar ele fez a abertura esse é o Souza Tibiri zagueiro que já jogou com o Bruno Cardoso a bola já chega no Bruno Cardoso devolve um pouco mais atrás até o goleirão cuidado Daldon a perna direita ele fez a jogada espetacular na volta canhota trabalhando o produtivo do Botafogo da Paraíba por enquanto 0 a 0 estamos no primeiro tempo a virada de bola não foi muito boa tomou Anderson Paraíba o Serra Branca chegou o Anderson bateu linha de volta não é lindo e foi uma virada de bola errada do Pedro Ivo que tentou tentava o Thalisson só que a bola não chegou no Thalisson e sim no Anderson Paraíba que recebeu clareou e bateu forte com o pé esquerdo não pode dar espaço tem um bom chute principalmente a longa distância o bom Anderson Paraíba vou testar minha audiência lá do lado do sol Fred Lianza vai ligar uma lanterninha aqui ó ligou a audiência da Band News Fred Lianza rapaz obrigado viu Fred que legal né né boy bacana essa resposta é muito boa é muito aconchegante pro coração é verdade valeu Fred Lianza nosso muito obrigado e Mica Paredão tá ali ó ele vai ligar a lanterna dele daqui a pouco ele liga aproveita chama aqui o Fred Lianza vem aqui Fred vai receber o chapéu da TVB vem aqui Fred Fred Lianza desce aqui desce aqui por favor pronto a gente fazer essa entrega ao vivo e a cores vem aqui é torcedor fiel a equipe da Band News Fred Lianza essa bandeira que representa e muito a torcida do Botafogo na bola vai ganhar um brinde da Band News o Fred Lianza é um brindezinho da TVB Moné tá aqui o seu viu você vai sair daqui hoje pro Moné o Carlos Fred Lianza Fred Lianza valeu 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 Lima um abraço aí audiência finalidade total é um verdadeiro é um eco né nas arquibancadas aqui só da Band News olha o time do Botafogo Bruno Leite solta rápido Rodrigo recebe pro time do Botafogo da parede solta atrás Bruno Cardoso tá vendo que o Bruno não inveja ele tá ali ele volta é esse o esquema do jogo quem não é lateral ele tá ali justamente pra formar o terceiro zagueiro terceiro homem epa para tudo para tudo na dividida da bola cartãozinho amarelo a primeira o primeiro cartão Rodrigo né Walidon pra Rodrigo e parece só o Magno que tá ali caído a gente confirma daqui a pouco se for o Magno ou não mas o cartão é para o Rodrigo valeu torcedor entra no clima e é hora de chegar no tempo e placar de jogar gira comigo em nome da TVBet Bessa Grill da internet e janta imobiliária tem gol e placar de jogo aqui do Almeida Filho o cronômetro tá marcando 21 agora em 21 minutos 24 por jogar estamos no primeiro tempo no placar da TVBet ninguém joga como a gente TVBet a melhor bet do Nordeste tá assim Botafogo da Paraíba tem zero o time do Serra Braga também tem zero hoje pelo campeonato cearense primeiro jogo da final Fortaleza e Ceará terminou 0 a 0 e amanhã 6 da noite com transmissão da Band News FM tem o primeiro jogo da final do Paulistão Santos e Palmeiras o jogador o jogador que tava caído Lucas Gonçalves do lado do Serra Branca tudo ao cá com ele já passamos de 8 mil visualizações do Youtube mais de 800 pessoas simultânea é que é isso audiência absurda hoje bombando bombando aqui na Band News ao lado de Carlos Morgens e também do nosso aproveitar viu Lima aproveitar essa turma que tá com a gente no Youtube e se inscrever no canal se inscreva no nosso canal ativa o sininho pra notificação dá aquele joinha na nossa live pro Youtube entender que as nossas transmissões são legais e que a galera gosta ativa o sininho e se inscreve no nosso canal hein valeu obrigado a todos que tão com a gente legal legal demais aqui 22 minutos passamos da metade deste primeiro tempo e o jogo masinho Lima eu queria que a equipe do Botafogo fizesse o que sabe de melhor é botar a bola no chão tocar com tranquilidade e procurar o espaço vazio porque a gente tá vendo o jogo bem com o cara como a gente já disse antes que ia acontecer isso a equipe do do Serra Branca veio com a equipe fechadinha adianta a sua linha quando o Botafogo tá com o posto de bola ele volta no conjunto pra todos como antigamente aquela marcação individual então o Botafogo tem que fazer o que? tentar sair da marcação tentar jogar e principalmente saber jogar no espaço vazio você consumou e você borde isso eu não sei se é o Kiko que tá ali recebendo alguma instrução mas de qualquer maneira é que falou aí o Mazinha a questão do Serra Branca começou vivo por cinco minutos depois quando sentiu que o Botafogo tomou a rédea do jogo ele recuou o time mas tem muito espaço aqui na linha intermediária do time do Serra Branca é uma questão e como disse ele não é rifar a bola é tocar a bola com consciência pra chegar ao gol pois é parece que sentiu muita dor ali o jogador inclusive saindo de marca né Wellington Iaguinho saindo de marca tá sendo assistido pelo DM do Serra Branca e preocupa aqui vinte e três vinte e três minutos é o Botafogo que trabalha lá pela ponta canhota esse é o Bruno hein Bruno Cardoso ele fez a abertura o Kiko tá sumido hein fez a finta vai pra cima dele Kiko que lançamento antecipa João Vitor eu digo esse camisa quatro o João Vitor ele faz o miobizaga perfeito olha o time do Botafogo recuperou o Pipico tocou pra Kiko e chega Bruno Leite arrepate meu garoto solta daí o sapato quem sabe agora ganha escanteio na pressão lá pela canhotinha Wellington uma boa tabela do Kiko com o Bruno Leite quando o Bruno Leite tentava a investida pelo lado esquerdo apareceu o Lucas Gonçalves que é um bom volante que botava para fora escanteio Bruno Leite na bola Bruno Leite preparado hein escanteio pro time do Botafogo o Botafogo é muito forte na bola parada o Botafogo é forte na bola parada o coração do torcedor bate forte nesse clima viu torcedor entra nesse clima torcedor de todo o Brasil acompanhando o futebol da Pan Gideus 24 tá na hora do gol Bruno Leite tá na hora do gol meu garotinho na bola parada quem sabe escanteio pro time do Botafogo demora demais é um empurra empurra autorizado Rafael Klein autorizado Bruno Leite na perna direita levantamento foi feito no segundo balde pico de cabeça dividiu e aí vai sobrar fácil o pro zagueirão do time do Serra Branca muito fácil não ele tem que se virar pra ali viu Wellington deve sim mas quem aparecia ajudando a zaga era o Tiaguinho que já tinha retornado ao campo de jogo e aí chutou pressado a bola terminou ficando justamente para o sistema defensivo do Botafogo ali não é para o Serra Branca parada parada olha é o que eu queria meu caro Borges meu caro Mazinho uma coisa que não aconteceu durante o campeonato estadual todinho era a parada para hidratação tá muito quente no Brasil inteiro aí o Klein inteligente que é FIFA ele parou o jogo mas do Paraibano nunca que pararam e nós pedimos muito no microfone a coordenação não atendeu mas o Klein parou tá certíssimo o futebol carioca parou em todos os jogos mesmo em temperaturas amenas no Rio de Janeiro parou aqui tinha que parar mas aqui aqui normalmente no Nordeste é que tem que mais parar entendeu por exemplo no Centro-Oeste que também é horrível você respirar é questão da umidade relativa do ar aqui por exemplo também tem que parar o jogo tem que ser parado para hidratação e isso muda muito hein Mazinho muda muito porque é a hora do cara porque isso aí é que nem futsal né o cara tem condições de dar e outras pode até mudar muitos jogos do campeonato carioca mudaram justamente a partir do momento da parada técnica isso aí o que ele falou principalmente no futsal acontece muito isso né aquela parada porque aí pode ter uma oportunidade que às vezes o treinador quer dar um esquema táctico um funcionamento diferente e não tem condições aí nessa parada ele chama todos os jogadores então você vê que isso aí pode fazer a mudança Lima sobre a arbitragem você viu algum jogador se dirigir ao árbitro tentar reclamar da arbitragem e a gente dizia que um árbitro desse nível ele não aparece no jogo quem aparece são os atletas deixa eu mandar um abraço aqui ao nosso amigo Silvio lá de Santa Rita nosso amigo é o pastor Mazinho tá ligado com a gente né é o nosso amigo Cláudio S é muita gente ligado com a gente aqui tá bombando aqui o nosso WhatsApp viu graças a Deus tá bombando e o torcedor tá acompanhando o futebol da Bandiris FM cento e um vírgula um é em casa no carro no trabalho tá todo mundo ligado no futebol da boa aqui é cento e um vírgula um emissora do sistema Arapuã de comunicação tá voltando aí né Wellington tá voltando sim agora tudo bem após a parada o Marcena Bom Guerreiro já acenou aqui no Youtube já colocou o joinha Lima valeu 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 Marcena gosta da tua transmissão como ninguém viu Lima verdade eu quero dizer que temos uma enquete aqui viu Borges quinhentos e noventa e oito votos quinhentos e noventa e sete votos vai tá aumentando Botafogo vence hoje sessenta e cinco por cento pra vitória do Serra Branca trinta e cinco então vai dar simultâneo oitocentos e trinta e um quer dizer tá bombando hoje aqui aqui no Youtube esse canto aliás lateral pro time do Botafogo levantamento foi feito pra dentro da área tá reclamando do toque ali de mão o torcedor reclama do toque de mão eu não sei não tava muito longe daqui de cima e é o Serra Branca que vem pra um ataque tira de qualquer maneira a bola cair nos pés dos camisacinhos para tudo porque tá sentindo o Anderson para aí é o Toscano é o Toscano tá sentindo-se o árbitro tava bem colocado ali na hora desse possível toque aí mandou seguir a torcida esse clima né vinte e oito minutos vinte e oito minutos o jogo tá parado o Klein agora também vai ter que ver aquela parada ali porque eu não sei não o Elton Alves eu não sei na hora da cobrança do lateral Borges mas será que ele tá esperando o VAR não, não, tá não ele tá guardando alguma coisa ele tá com a bola ainda nas mãos agora sim agora liberou o VAR liberou é todo o lance duvidoso é revisado é checado os gols também estão de checado tendo ou não impedimento pois é vinte e nove pelo meu cronômetro vinte e nove pelo meu cronômetro estamos no primeiro tempo o coração de Nilcef aqui o futebol também é notícia TVBet ninguém joga como a gente TVBet é a melhor bet do Nordeste www.tvbet.com faz a tua fézinha faz a tua fézinha aposte com responsabilidade TVBet a melhor bet do Nordeste toma vinte e nove lateral pontivo do Bolívar da Paraíba Oi pedir aí o nosso VAR Cacá Barbosa se tiver aí o replay da TV com relação a esse possível toque do Gonçalves volante do Serra Branca na área seria importante ainda não e eu acho que não vai ter porque quando é partida com o VAR os replays são bastante limitados eu acredito que não tenha viu acredito que não tenha 30 minutos de balacolando 30 minutos de balacolando o time do Serra Branca trabalha aqui na ponta canhota deu certo hein a chegada aí e a saca do Botafogo desafoga de qualquer maneira na hora de fazer ali a investida do Thalisson acabou acabando o campo pro Thalisson e aí é lateral já com o Seca Branca pois não Cacá você falou na TVBet vamos conferir as cotações bora vamos lá então cotação do Botafogo vitória do Belo 1.81 empate 2.74 vitória do Serra Branca cotação 4.61 é a cotação da TVBet.com é Botafogo favorito na TVBet Bógis Botafogo é favorito ah sim eu apostaria como os grandes jogadores de pôquer é pule de 10 agora aposte com responsabilidade exatamente deixa eu chamar a atenção aí da equipe técnica aí no estádio o microfone do Carlos Borges está muito ruim está bem difícil de ouvir alô alô pessoal da técnica aí no estádio valeu Cacá 31 minutos 31 minutos que bola olha o time do Botafogo lançamento foi muito forte a zaga do time do Serra Branca se atrapalha vem por baixo na tentativa do Kiko em Wellington e aí o Geovane botou para fora esse canteio para o Botafogo fazer a cobrança Kiko está por ali agora deixa para o Bruno Cardoso arremesso lateral na verdade lateral lateral pro time do Botafogo joga lá dentro joga lá dentro Bruno esse é o Bruno Cardoso está preparado 31 nada de gol Botafogo trabalha Rodrigo tabelou vem Botafogo vinha não né aliás recuo foi feito trabalha com Tibiri Wendeloma até o goleirão Dalto 32 agora pelo meu cronômetro 32 por enquanto 0 a 0 Ancelo Botafogo 0 também vale vaga na grande decisão do campeonato paraibando time gigante Botafogo da Paraíba o xerife do Nordeste detentor do maior número de títulos estaduais o time do Serra Branca criado agora 2022 foi campeão da segunda divisão o ano passado não caiu e esse ano chega às semifinais que trabalho né Boge trabalho de crescimento né lógico que tem tem que ter uma questão financeira importante para poder ingerir né essa situação mas de qualquer maneira o pelo trabalho essas subidas são importantes e que se mantenham né isso é que é importante tem que se manter valeu 32 minutos de bola grande estamos no primeiro tempo galera o gol não sai o Bolsonaro fica roendo as unhas faz esse dever de casa o time do Serra Branca não é time bobo o time do Serra Branca é grande também chegando nessa fase semifinal pela primeira vez puxar ali o Bruno Motta aliás o Bruno Leite e a Bruno Leite que tá com ela soltou pra Rodrigo Rodrigo fez a abertura de bola na ponta esquerda olha o time do Botafogo agora com o Kiko passa Bruno Cardoso o Kiko o Kiko tocou mal Bruno Cardoso não entendeu e o Kiko também não entendeu absolutamente nada ali nessa troca dos dois viu Elendor agora a culpa foi do Kiko que ele deu nas costas do Bruno Cardoso aliás o Kiko não entrou em campo nesse primeiro tempo concorda Mazinho totalmente diferente do Kiko que foi no jogo contra o Bahia né o Kiko hoje tem mais espaço a bola tá chegando nele ele não pode dizer que a bola não chegou nele toda jogada do Botafogo é com o Kiko infelizmente ele tá abaixando a cabeça e você vê que ele deu nas costas do lateral uma coisa que mudou ele acha que na hora da parada técnica o técnico do Belo pediu pra que o Bruno Cardoso jogue mais na área tanto que ele foi duas vezes já junto com o Kiko verdade Boge grande observação do nosso Carmos Borges isso aqui no microfone da Bandido e do ZFM trabalha o time do Botafogo lendo recuperou pro time do Botafogo acelera Lennon perdeu 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 a bola o Serra Branca tenta armar um contra-ataque Magno recebe por ali o Marcelo Toscando lá pela ponta direita com o Leilson o baixinho adiantou demais e perde pro o jogador Bruno Cardoso voltou voltou pro time então o Botafogo Magno é o Serra Branca que chega ali pra o primeiro na hora de chutar foi travado hein mas aí absolutamente não tocou em ninguém viu Erendor agora quem fez tudo isso aí foi Anderson Paraíba não pode dar espaço para ambos jogada individual chegou e bateu por sorte e sem direção a bola foi para fora Bang News FM aqui o futebol também tem notícia Bessa Grill tomou o dia toda hora nesse exato momento o telão do Bessa Grill olho na telinha tá todo mundo com a Bang News alô Bessa Grill happy hour bombando com preços simpatíveis arroba Bessa Grill JP dia 27 hein tá chegando a hora dia 27 de abril tem Leonardo Sullivan e Osmídio Neto no Bessa Grill showzaço a festa dos amigos do nosso amigo Orlando Camboim lá no Bessa Grill dia 27 tá lembro todo mundo lá não entendeu foi nada jogada um deixou pra um um deixou pro outro e aí ficou fácil pro zagueirão do time do Serra Branca ele dá um chutão uma bola procurando ali o atacante chega primeiro a saga do time do Botafogo da Pariba 35 minutos cuidado Bruno Cardoso ele entrega pra Wendel tomar Sousa Tibiri tá perdendo perdeu jogou nos pés do atacante do time do Serra Branca Rodrigo gigante chegou essa bola do Leno hein chegou do Leno Bruno tá pedindo Bruno Leite pediu saiu o goleiro Bruno Leite dividiu linha de fundo escandei ou não deu tinha uma meta hein Wendel o que ocorreu agora é que o Bruno Leite desperdiçou uma grande oportunidade agora que partida faz o Leno mais uma vez um verdadeiro ala ajudando seus companheiros ele deixou praticamente o Bruno Leite na cara do gol é que o Bruno Leite se precipitou em chutar logo porque no que o goleiro saiu ele poderia dar a fita e cairia até dentro da área e poderia ter sido perante ô Borges tá na hora de mudar de mudar mesmo sair daquela lateral esquerda que não tá funcionando e passar pra cá com o Leno e o Bruno Leite acho que dá mais resultado aqui do que lá porque o Bruno Cardoso não é lateral de ofício né e o Kiko não tá bem não tá aproveitando ele é leve é um jogador baixinho leve podia aproveitar a velocidade mas aqui o Leno tá dando mais resultado com o Bruno Leite e às vezes com o Thales e aí Mazinho a lateral direita não tá mais o caminho não tá melhor aqui pela direita não Mazinho? Claro o Leno tá bem no jogo fazendo uma boa antecipação mas simplesmente na hora que ele pega que levanta a cabeça não tem pra que tocar porque quem tá fazendo o atacante liberado aqui na direita é o Bruno Leite não tem a característica não tem a velocidade então fica difícil deixa eu mandar um abraço aqui ao meu amigo Samuel na escuta da permissão da Bande News olha o time do Botafogo agora com o Kiko para tudo é falta nele Bande News FM aqui o futebol é notícia Jampa Imobiliária a fábrica de sonhos não para vem pra Jampa Cacá agradeceu Eder agradeceu Eder Caxias nosso amigo Eder pela confiança aqui na nossa equipe aqui na Bande News FM equipe de credibilidade junto aos anunciantes um abraço Eder abraço a todos da Jampa Imobiliária bem-vindos a este maço dos melhores anunciantes da Paraíba no Rádio Paraibano escolheu a boa né Jampa Imobiliária escolhe a boa escolhe a boa e o Botafogo tem uma bola parada agora o Wellington muito boa pro Botafogo esse Bruno Leite pediu a opção para cobrar ele vai levantar na área Bruno Leite preparado para chover bola vai chover bola na grande área expectativa do Torcelor do Botafogo da Paraíba autorizado Bruno Leite levantamento da boca do gol tem pico de cabeça passa a esquerda do goleiro essa bola não entra não entra não entra o Wellington teve um choque ali o Wellington três no chão teve choque sim a bola chegou houve o cabeceio foi para fora ficou o goleiro na horizontal Rafael Mariano também o zagueiro Geovane e aí ainda de sobra o Thalisson a bola quase caía lá dentro valeu valeu o momento do Belo eu acho que quem cabeceou foi o Thalisson ele chega bem viu 39 39 Bande News FM aqui o futebol também tem a notícia Tele internet de fibra Tele é da Paraíba aqui no Almeida Filho 0 a 0 Mazinho o gol não sai Mazinho olha o gol chegou bem perto chegou muito próximo agora o Hélio foi muito bem feliz foi o Thalisson que subiu ele teve ali uma antecipação frente a zaga da equipe do Serra Branca mas é que ele está da equipe do Borda Fogo cresceu muito na partida com mais força de bola e com mais velocidade e agora é buscar o gol uma basta quem está mandando um abraço para você é o nosso amigo Edinaldo preparador de goleiro viu grande Edinaldo o Lennon está fazendo uma partidaça né Borges está como ala direita aqui joga muito bem evolui vai ao fundo agora você vê quando o Kiko a primeira vez fez uma jogada individual tentou o drible sofreu a falta e quase saiu o gol para mim eu achei que é uma bola em infra ela passou muito rente oposta esquerda ali do goleiro do Serra Branca então eu acho que olha lá o Pipico lá vai Pipico de longe liga de fundo na pancada do meio da rua ele tem confiança ele fez o que ele fez o certo né fez o certo tem que chutar o Botafogo chutou muito pouco aí o Pipico disse é daqui mesmo de muito longe chute forte a bola veio rasteira lá do direito quase caía lá dentro valeu valeu o momento do Belo com o Pipico e hoje é o aniversário do Xerife do Belo ele aqui ó ele vai olhar pra cá agora ó lá Xerife ali ó é o único mascote humano olha ele ali ó camisinha amarela jaquetazinha de Xerife Xerife obrigado pela simponinha na Band News parabéns o Borges também tá te parabenizando né Borges abraço pro Xerifão aí é o mascote humano é o único é o mascote humano do mundo viu ô Vazinho é verdade Xerife é uma autoridade né o cara sempre se faz presente todos os jogos do Botafogo é um cara que merece todo o nosso carinho viu parabéns Xerife por representar o Botafogo e sempre dia de jogos sair com o seu carro convidando os torcedores né é coloca a caixa de som no seu carro e na cidade convidando os torcedores pra vir pro estádio Xerife quem tá te mandando os parabéns é o Anderson Panda viu receba o abraço do Panda do Galeguinho né e o seu genio também viu um abraço também aí pro Xerife do Belo aí grande Xerife homem das camisas bonita rapaz se eu tivesse um guarda-roupa desse do Xerife eu tava era feliz pensa nas camisas bonitas da Gota é verdade viu Gacá pedi umas três emprestadas pra eu fazer umas fotos quarenta e um quarenta e um oitocentos e setenta e nove simultâneo no Youtube galera se inscreva no nosso canal deixa o joinha o recorde é mil é o recorde mil simultâneo né o nosso recorde isso então hoje a gente bate hoje vamos bater vamos bater esse recorde aí galera compartilha deixa o joinha tá bombando no canal do Youtube ao lado de duas feras aqui hein ô rapaz ao lado do Carlos Móes e ao lado do Mazinho hein ô ô Welter aí fica fácil né Welter aí tudo é ciclo estrelizado padrão qualidade Band News FM pois é e já passamos de dez mil visualizações passamos e tem uma enquete lá que tá bombando vai e volta lá da Serra Branca da Botafogo da Paraíba faça suas apostas aí vai lá no nosso no nosso Youtube e se inscreva no nosso canal e também participe da enquete tem falta pro Serra Branca Weldon tem sim aí o Leilson tá a próxima bola no lado esquerdo e está justamente o Anderson é o Anderson Paraíba ô Lima ôi Cacá quantos temos assistindo nosso live no Youtube oitocentos e setenta e nove a segunda colocada só tem trezentos e oitenta e quatro desculpa aí tá tá muito longe e aqui quarenta e três o Serra Branca é bola levantada na área chega ali o zagueiro do Botafogo linha de fundo escanteio pro Serra e esse zagueiro era o Leno que tá ajudando o sistema defensivo chegou ali botou para fora escanteio Leilson na bola Leilson preparado quarenta e três Serra Branca Serra Branca tá no momento do jogo agora querendo aproveitar querendo melar é o Leilson cruzamento tira a zaga do Botafogo da Paraíba tenta roubar essa bola não consegue a bola sobrou nos perto do Magno pico da grande área olha o Tiaguinho o cruzamento do Tiaguinho no segundo pau tira a zaga tira a zaga do Botafogo de qualquer maneira e agora o ataque do Serra Branca chegou demais pesado demais hein Wellington Toscano ele chegou cargueando ao sistema defensivo do Botafogo é para o time botafoguense fazer a cobrança finalzinho do primeiro tempo vai levantar a placa aí da tua frente Lima vai levantar a outra rádio aqui que fica dos pessimistas né só tem quarenta e nove testemunhas lá assistindo é quarenta e nove quarenta e nove tem uma outra ali pelas bandas ali ali do outro lado lá sessenta e oito vai ter que essa de sessenta e oito vai ter que rezar viu que coisa linda torcida do nosso muito obrigado é que acredita né é que acredita equipe da positividade campeã do Ibope nós temos nove mil ouvintes por minuto Lima na escuta aqui no Almeidão hoje um a zero pro Belo Juan e Arthur eu sou afiliado de Fernando Santana ó o zagueirão que não veio hoje não compareceu mas eu estou representando ele aqui na torcida do Belo Juan e Arthur Neto obrigado pela sintonia quarenta e quatro pelo meu Davi Maia meu gogó de ouro na audiência sempre viu forte abraço o filho do homem é o Davi Maia é o filho do homem é daqui ó grande Davi abraço meu irmão Davi aniversário essa semana um abraço pra você Davi verdade ali levantar devagarinho nada de departamento médico tá tudo bem com o Bruno Leite e é ele mesmo que vai cobrar a falta quarenta e cinco pelo meu clonamento reta final vamos até cinquenta tá de bom tamanho cinco minutos Marzinho tá de bom tamanho a bola rolou poucas faltas então tá de cinco minutos tá de bom tamanho tá de bom tamanho tá de bom tamanho tá tá cinco minutos cinco minutos vamos até cinquenta falta pro time do Botafogo da Paraíba hein falta pro time do Botafogo esse é Bruno Leite ele tá preparado jogada ensaiada e vai meter no segundo pau pra tá voltando hein Bruno Leite prepara vai meter um sapato nela levantou no segundo pau pra tá voltando pipico insiste o time do Botafogo subiu o pão do lado de cá viu Wellington não mas foi mais um toque de mão do Ender Lomar na hora que ele tentou dominar aí a bola tocou na sua mão justamente na descida da mesa o que vai para a cobrança é o Rafael Mariano eu acho que o Botafogo vai vir com o Varley vai fazer aquelas mesmas mudanças vai entrar Varley o Bufo vai entrar um bocado de jeito oi Cacá só abraçar aqui quem tá com o ouvido na caixinha e o olho na telinha da TV Arapuã meu amigo Edizio Peixoto meu grande amigo amigo colega de companheiro de SCC nosso círculo do SCC abraço meu amigo Edizio e a sua esposa e a Ponira estão com o ouvido na caixinha e o olho na telinha da TV Arapuã curtindo o jogo abraço Edizio Boa rapaz que coisa boa nossa muito obrigado time do Botafogo tenta aqui é o Serra Branca quem vem para o ataque aqui pela ponta esquerda trabalhando com o camisa de número 11 Tiaguinho não fez nada Tiaguinho foi contratado só para dois jogos não fez absolutamente nada do camisa de número 11 do time do Serra Branca viu Mazinho Tiaguinho foi contratado para dois jogos e eu disse no início que ia dificultar você ver como o Tiaguinho mal tá aparecendo no jogo antes o Paraíba tá aparecendo mais no jogo do que o Tiaguinho Borges com esse 0x0 até o presente momento vai ficar naquela tese olha aí ó não pode perder não pode dar bobeira o Anderson Paraíba tá entrado da área limpou vai bater daí foi derrubado o Juizão disse que não movi nada Leilson recebe Leilson tocou para o feijão ninguém mas Borges 47 o gol não saiu agora é o seguinte é consertar no vestiário é isso não é apavorar que o time do Botafogo neutralizou o Serra Branca aquele setor lá esquerdo da defesa dele do lado direito do time adversário e agora é tranquilizar e fazer as trocas necessárias tá precisando jogador em mais velocidade ou do lado esquerdo ou do lado direito é que com certeza não vai voltar para o segundo tempo viu vai fazer aquelas mudanças que ele fez contra o Bahia tá na cara né ô Marzinho eu espero que ele troque já no vestiário não espere mais 10 15 minutos para fazer a substituição como o Borges falou bem tanto o lado direito como o lado esquerdo do Botafogo tá morto na parte ofensiva é quando você tem pontas que não funcionam troca logo né Boge é Kiko com isso é Kiko com isso verdade Carlos Borges 48 pelo meu cronômetro 48 reta final de jogo neste primeiro tempo o time do Botafogo chega girando a bola a bola chegou para Kiko tentou fazer ali a tabela com o Bruno Leite ele se perdeu pela linha de lado o que favorece a equipe do Serra Branca feijão na cobrança ele é o time do Serra Branca que tem pressa oi Borges técnico do Botafogo foi a loucura aqui com essa jogada do Kiko ele foi a loucura ele vai trocar o Kiko com certeza que ele foi ele virou as costas aqui para o banco e reclamou é Borges está de olho em tudo aqui viu o Ayrton Alves realmente o Kiko não entrou no jogo o que ele jogou olha a bola tocada errada Rodrigo entregou olha o time do Serra Branca aqui pela ponta esquerda com o Tiaguinho bico da grande área girou passou perto por cima da bola foi para ali de fundo perto da bandeirinha do escanteio ele deixa a bola correr demais deu certo hein lateral esse é o Felipe Ramon entregou Anderson Paraíba olha o giro que dá o Anderson perdeu a bola o melhor para o time do Botafogo na dividida melhor para o zagueirão do Serra Branca entregou para Magno Magno vai avançar para o time do o Serra Branca toca de lado recebe por ali o camisa de número 10 o Marcelo Truscano vem o time do Serra Branca tabelou voltou encostou para Magno Magno cruzou no segundo balbrando Cardoso tira desafoga garotinho e aí não tem ninguém do Botafogo ninguém de preto apenas o lateral direito o feijão que dá um chutão na pelota nas mãos tranquilidade do Dalton viu Wellington terminou na bola ali terminou o primeiro tempo aqui no Aumento Filho placar em branco zero Botafogo zero para o Serra Branca é jogo duro Cacá jogo duro vale vaga na final Wellington Alves do gramado é você com as informações pois é olha aqui o Pedro Ivo saído desse primeiro tempo o que falar dessa etapa inicial é semifinal de campeonato né a gente sabe da dificuldade duas equipes qualificadas acredito que a gente teve melhor chance ali com o Pipico caprichar um pouquinho agora para a gente sair com o resultado positivo no segundo tempo caprichar um pouquinho abrindo o leite por aqui analisando essa etapa inicial somente isso ao tanto o gol é deixa eu ver aqui o Leno quando a gente rouba a bola joga para frente a gente consegue infiltrar consegue jogar tem infiltração e consequentemente ganha o gol tem um pouquinho mais de velocidade nessa bola para a gente chegar no gol um pouquinho mais de velocidade na bola para chegar ao gol no lado do Botafogo o técnico Moacir Júnior tem os seguintes jogadores 12 Wallace 7 Jean Silva 8 Júlio Rusch 14 Renier 18 Lucas Siqueira 21 21 Varley Júnior 22 Eric 25 Gabriel Lima 26 Gustavo Poff 28 Bruno Mota 32 Evandro 36 Paulinho Já o Serra já o Serra Branca o Ranieri Ribeiro tem no banco de reservas 1 Neto 8 Jefferson 9 Elber 13 Kelvin 14 Gabriel Zauiano 16 Emerson 17 21 18 Técio 19 Rogério Senna 21 Stoney 22 Mimo e 23 Jadson Kaká Ok, o Elton Alves está aí, portanto intervalo de jogo no estádio Almeidão Botafogo 0 Serra Branca também 0 vou fazer o intervalo muito rapidinho na volta a gente tem a análise deste primeiro tempo da nossa dupla de convidados Carlos Borges e Maginho vão analisar juntos este primeiro tempo de Botafogo 0 Serra Branca 0 o primeiro jogo da semifinal do campeonato paraibano o intervalo é ligeirinho e a gente volta já já 9h26 agora Band News FM em um segundo tudo pode mudar vem realizar seu sonho a Jampa vai te ajudar na Jampa Imobiliária venha conquistar o seu lar faça como eu pare de pagar aluguel e vem morar no que é seu vem pra Jampa com sonhos não se brincar vem pra fábrica de sonhos vem pra Jampa Imobiliária siga o nosso Instagram Jampa Imobiliária vem pra fábrica de sonhos vem pra Jampa atenção está na hora de contratar a melhor internet de fibra ótica para sua família a internet da tele com incríveis 600 mega de internet wifi premium e um bônus exclusivo escolha entre diesel ou play kit totalmente grátis não perca essa oportunidade por apenas 99,90 por mês você garante essa super oferta ligue agora 0800 731 2020 contrate já tele é de fibra é da Paraíba Bessa Grill sempre oferecendo sabor e diversão com uma culinária nordestina e de frutos do mar de dar água na boca de segunda a sexta-feira você pode almoçar pratos executivos a partir de 19,99 temos também o melhor happy hour da cidade todos os dias das 16 às 21 horas com descontos de até 50% Bessa Grill há 20 anos o nosso segredo é amar você siga o nosso Instagram arroba Bessa Grill JP ninguém joga como a gente se o rival é feito rapadura a gente corre pra dobradinha limão a gente guarda na gaveta se aparecer uma garapa me dê papai enche o buche e usa o quenco na melhor bete do nordeste a partir de um conto começa a brincadeira a emoção é dobrada feita de tapioca e a cotação é arretada porque na tvbeto.com ninguém joga como a gente Somos a Band News FM Acreditamos que ouvinte bem informado é um cidadão mais responsável um contribuinte mais consciente um consumidor mais exigente e é um eleitor mais bem preparado Band News FM Conteúdo de qualidade e comunicação criativa e com bom humor Band News FM em um segundo tudo pode mudar Band News FM em um segundo tudo pode mudar nove horas vinte e nove minutos na Paraíba nove vinte e nove vamos pra cabine do Almeidão Mazinho e Carlos Borges vão analisar esse primeiro tempo de Botafogo zero Serra Branca zero primeiro jogo da semifinal começa com a análise de Carlos Borges e aí Carlos Borges o que você achou desse primeiro tempo? É, o jogo começou de uma maneira que o Serra Branca tomou as rédeas da partida no início com velocidade pra tentando surpreender o Botafogo o Botafogo o Belo viu que realmente não podia deixar o Serra Branca fazer isso principalmente pelo lado direito onde tem o Leilson em cima do setor que não tem um jogador de marcação e não tem um jogador da profissão ali que é justamente o Bruno Cardoso e o Kiko que tinha que vir ajudar como também o próprio Rodrigo Pedro fazer a cobertura por ali nasceram algumas jogadas até os dez minutos no time do Serra Branca só que a partir daí o Botafogo o Belo melhorou teve uma grande oportunidade né Mazinho com o jogador Pipico que teve foi travado na marca do pênalti quando ele matou no peito ajeitou a bola fugiu um pouquinho pro chute e o zagueiro já tava em cima foram duas grandes oportunidades do Belo essa e numa cobrança de falta do Bruno Lentes que o Pipico desfiou e a bola ia entrar aqui no canto esquerdo do goleiro da equipe do Serra Branca o Rafael Mariano e grande oportunidade duas grandes oportunidades o Botafogo por exemplo teve duas grandes oportunidades o Belo e o Serra Branca nenhuma teve volume de jogo no início mas sem atrapalhar ninguém a zaga do Belo ficou ali e não houve nenhum chute de longa distância do Serra Branca mais nada eu acho que o Kiko o próprio treinador aqui na última jogada porque o Kiko a primeira vez que fez uma jogada individual sofreu a falta que quase nasceu o gol na cobrança de falta na cabeçada do Pipico então ele tinha que partir pra cima e aproveitar a velocidade dele em cima do lateral direito do Jefferson Feijão porque o Jefferson Feijão tava indo muito porque aquele setor direito do Serra Branca era importante mas não eu acho que ele vai trocar o Kiko é um já preparado pra ir embora no vestiário e eu trocaria ainda o Thalisson minha opinião trocaria o Thalisson bem que o até o o Lima Soto falou aqui que não falou o nome do Pedro Pedro Ivo o Thalisson que tinha que aparecer e aparecer algumas vezes aqui do lado direito sumiu do jogo o Thalisson teve uma primeira oportunidade do lado direito aqui no início do jogo e depois sumiu desapareceu não é Mazinho mas eu acho que o Botafogo tem mais volume e mais oportunidade e merecia vencer Mazinho sua análise desse empate zero a zero Botafogo e Serra Branca Mazinho tem que ligar o microfone do Mazinho agora sim vai lá Mazinho é o Carlos Boyd foi muito feliz quando ele fez a sua análise que o meio de campo do Botafogo principalmente não criou por quê? ele jogou ele tá jogando com três volantes né deixou o Bruno Leite como o único homem de criação e o Thalisson com a posse de bola o Botafogo ele era o homem que tinha que avançar pelo lado direito então o que dificulta? o Bruno Leite não tem essa característica de cair pela direita o lado esquerdo é onde a gente pensava que ia funcionar com o Kiko não tava funcionando então o que é que acontece? o meio de campo não cria a bola não chega no ataque e não funciona a bola não chega e não acontece o gol agora o Botafogo foi muito feliz nas bolas paradas o mais forte do Botafogo hoje foi nas bolas paradas então agora eu não tenho dúvida que como o técnico Moacir Júnior ficou um pouco chateado somente com esse final do primeiro tempo que o ataque não funcionava a bola não consegue chegar ele com certeza ele vai mudar eu não tenho dúvida que o Varley vai voltar no segundo tempo e o Poff também vai vir no lugar do Kiko aí com certeza ele vai ter uma outra opção porque ele vai ter um homem de criação que é o Varley jogar o Bruno Leite caindo pela direita com um atacante de direita falso que também cria e deixar o Poff na ponta esquerda ô Kaká só um detalhe fala Borges com a vontade só um detalhe importante que a torcida vaiou eu acho que não deveria vaiar né a torcida não deveria vaiar o time porque o time pelo menos jogou participou e teve as duas oportunidades mais importantes do jogo a do Pipico talvez a mais importante né que ele ficou sozinho ali na marca do pênalti pra marcar no início da partida mas de qualquer maneira eu acho que o Botafogo tem que ser mais agressivo e como disse o Marzinho o meio de campo tem que trabalhar né porque o meio de campo tem que municiar o ataque o atacante não joga se você não tiver a bola vindo com qualidade e vindo aberto principalmente num jogo como esse você tem que ter jogadores abertos o melhor jogador em campo pra mim foi o Lennon lateral direito do time do Botafogo da Paraíba tá aí portanto análise do nosso Mazinho nosso convidado especial assim como do Carlos Borges também convidado especial gente que entende do assunto mesmo gente que entende do riscado porque aqui na Band News só fala gente assim gente que entende do futebol são nove horas trinta e cinco minutos em trinta segundos Lima Solto volta e aí aliás quarenta segundos porque entrou a jumpa agora são quarenta segundos de pausa rapidinha pra que a gente traga os nossos patrocinadores e aí na sequência Lima Solto de volta pra narrar o segundo tempo de Botafogo zero Serra Branca zero é o primeiro jogo da semifinal do campeonato paraibano e quarenta segundos Lima Solto de volta nove e trinta e cinco Futebol na Band News FM cobertura com agilidade e alto astral transmissão cheia de informação quadros e reportagens especiais narração informativa e com bom humor e o melhor com som de qualidade oferecimento tvbet.com ninguém joga como a gente peça grill todo dia toda hora tele é de fibra é da Paraíba e jampa imobiliária a fábrica de sonhos não para vem pra jampa na Band News FM futebol com Lima Solto vamos de volta estamos de volta aqui da cabine de número seis a cabine da Band News FM emissora do sistema Arapuã de comunicação trocamos de prefixo né galera todo mundo sabe né nós estamos vivendo um novo momento desde o dia vinte e oito de dezembro migramos pra completamos três meses recentemente né já estamos com quatro meses né Cacá três meses agora três meses agora três meses né fizemos três meses dia vinte e oito antes de ontem verdade verdade três meses só então projeto novo mas graças a Deus atingindo né uma audiência espetacular absurda hoje graças a Deus eu quero aqui é só agradecer a Deus né oportunidade saúde né pra que a gente chegue aqui empunhar o microfone de uma grande emissora que é a Band News FM boa noite a todos estão aí nessa cobertura do jogo assistindo e ouvindo estava viajando não pude ir ao estádio é o Marinésio grande de Marinésio o Hélio Acevedo e Antônio Chianca estamos aqui no Almeidão e sintonizados na Band News ó abraço pra ele estou ligado o Botafogo muito passivo aceitando a marcação do Serra é o professor James Belmiro da cidade de Bahia Guilherme Novinho bela transmissão Carlos Borges e Mazinho dando um show presença aqui no Almeidão viu Wellington ouvintes é do Itamar Schuller Itamar vai ser o técnico do Retro Retro vai jogar a quarta divisão ele deve estar de olho em jogadores do Serra Branca viu Borges ah sim eu acho que é o momento de todo mundo ficar de olho justamente após os campeonatos estaduais pra se reforçarem para as séries D C A B até o próprio Flamengo estar de olho em vários jogadores contratou a pouco agora o Carlinhos do Nova Iguaçu porque tem que ter o jogador por causa da suspensão do Gabigol e o Pedro também deve ser convocado pra Copa América então o Flamengo tá olhando todo mundo tem que olhar cada um no seu quadradinho boa Carlos Borges então muito obrigado viu Guilherme Novinho registrando olha aqui ó concordo com os comentários é mas o o culpado dos jogadores passarem por isso é o treinador que não manteve o mesmo time que terminou o último jogo o Ailson Pereira tá bem eu acho que sim mas vamos ver se ele troca eu acho que tem que trocar já tem um jogador ali pra entrar Lucas Lucas Siqueira 18 sai Pedro Ivo 23 ele tem que ser corajoso acima de tudo trocar é o momento de trocar Varley Júnior Varley Júnior com a 21 sobrando aqui Bruno Leite Bruno Leite 21 é quem Varley Varley Júnior Varley e ele tira Pedro Ivo pra Lucas Siqueira 18 Lucas Siqueira 18 camisa 18 ele tira Pedro Ivo e tira o Bruno Leite é porque ele vai usar o Varley Júnior pra justamente vir apoiar o Pipico porque o Pipico ficou sozinho o Bruno Leite veio uma ou duas vezes aqui apenas então ele tá de repente precisando de algum jogador que venha e o Kiko abra lá do lado esquerdo resolva o problema lá do lado esquerdo mas de qualquer maneira o Varley Júnior vai ajudar muito o Pipico e aí Mazinho as mudanças do time do Botafogo Mazinho olha ali a gente já esperava a oportunidade de ele colocar o Varley o Varley foi um dos melhores jogadores do Botafogo segundo tempo na equipe contra o Bahia e a gente precisa mais do que nunca daquele homem de criação e também um homem de finalização porque o Varley é um finalizador um cara que chuta de fora da área um cara que tem um bom potencial e confia no seu no seu chute e eu acredito que ele coloca o Siqueira para dar mais uma tranquilidade ali ao meio e mais velocidade em termos de saída porque ele tem melhor saída de bola então acredito que vai mudar o esquema trágico principalmente no meio de campo onde a gente estava perdendo para a equipe do Serra Branca Valeu Mazinho tudo pronto jogadores já ali no centro a bola já no centro do gramado Pipico vai tocar pela primeira na pelota neste segundo tempo vamos que vamos hein galera vamos que vamos para o segundo tempo Rafael Klein o Gaúcho ele que vai apitar a grande decisão do campeonato Gaúcho no próximo final de semana é o Rafael Klein hoje foi o Daronco e para o primeiro jogo Juventude e Grêmio e ele vai fazer o segundo jogo zero a zero zero a zero primeiro jogo boa zero a zero aí e é nesse clima viu Pastor Mazinho compartilha aí troucedor Pastor Mazinho está ligado com a gente andando aqui que já passamos em oitocentos e noventa quando autor rezou o árbitro eu estou no sistema Arapuã de comunicação eu estou na boa hein os primeiros movimentos para você torcedor estamos aqui é Botafogo vai para cima essa mudança aí realmente vai dar bem muita velocidade até porque Kiko ficou no jogo e agora é esperar mais agora o Varley encostar no Kiko como bem disse o Carlos Borges para ver que essa bola chega redondinha no pé do Pipico também né tem que chegar redondinha porque o centroavante saber fazer gol ele sabe lá vai o Botafogo olha que velocidade Varley limpou do pico da grande área já trocou tudo o Botafogo vai para aí para cruzamento na boca do gol não passou por toda a extensão da pequena área linha de fundo o Varley foi a loucura aqui ele queria a bola aqui é verdade só era voltar olha o Wellington isso mesmo mas já deu o cartão de visita ao Botafogo no segundo time que vem para cima é gostei já deu o cartão de visita vai para cima Botafogo da Paraíba é Rodrigo avança o time do Botafogo lá pela ponta direita vai passar ali o lateral direito o Lennon Lennon recebeu o cruzamento do Lennon dentro da área chega a saca para tirar de qualquer maneira no bate-rebate de cabeça Pipico sai que o goleiro Rafael Mariano é lindo saiu Rafael Mariano porque o Pipico já estava ali cutucando reposição para o Serra Branca zero a zero é a velocidade que o Botafogo precisava aqui da canhotinha com o Varley e também com a presença do Kiko aqui você viu como já mudou você viu que o cara que conhece vai para dentro já mudou e uma plena jogada Varley já fez e já deu uma velocidade um um uma movimentação diferente você vai ver como o Varley vai aparecer nesse jogo verdade camisa de número 21 Varley ele está ali ó Pipico agora entrou nos grandes círculos ali o Varley se posicionando como um meia como um 10 o que o tinha que fazer o Bruno Leite ele está fazendo é a jogada dele maravilhosa aqui do lado esquerdo lá vai trabalhando pelo atotivo do Serra Branca esse é o goleirão Rafael Mariano ele não tem para quem jogar que difícil agora sim aparece pelo meio apareceu por ali o Anderson Paraíba jogou aqui no Botafogo Anderson Paraíba torcida vai o lançamento do Anderson Paraíba lá pela ponta esquerda para Tiaguinho chega primeiro a zaga do time do Botafogo linha de lado o que favorece a equipe do Serra Branca entra no clima viu o torcedor entra no clima torcedor acha coração Brasil inteiro acompanhando o futebol da bandida e os FM olha a chegada de novo do Lucas Gonçalves para o time do Serra Branca ele trabalha fez a abertura de espaço entregou para João Vitor João Vitor recebeu toca no meio e Magno já recebeu ali para o time do Serra Branca a investida do Serra lá pela ponta canhota chega lendo tira de cabeça e corta para o time do Botafogo caiu nos pés do Marcelo Toscano olha o time do Serra Branca é o Anderson Paraíba a bola passa sempre nele cruzamento tira a zaga tira a zaga e arma o contra-ataque agora o Varley arma tudo o garotinho na ponta esquerda escorregou e aí o Serra Branca vem para o jogo o Serra Branca com o Leilson as mãos do goleiro Dalton o Elendor e muito longe arriscou o Leilson chute veio mascado fez a defesa o Dalton já saiu com o Leilson é o Kiko que escorregou na verdade aqui o Borges esse Kiko o Kiko joga a bola joga a bola Kiko o torcedor está pedindo viu Kiko entra nesse jogo Kiko entra no jogo Kiko olha o Marvinho olha você vê que o técnico o Ossi Júnior deu mais uma portada ao Kiko e agora o cara que joga do lado de Varley é o que ele abriu espaço que a bola vai chegar verdade 3 minutos e 50 de bola colando Bruno Cardoso olha o Kiko vai para cima Kiko vai para cima Kiko vai para cima Kiko primeiro a segunda terceira semana vai embora Kiko tem futebol para isso linda jogada do Kiko vai para a linha de fundo o garoto cruza 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 cruzou errado ou é lindo perdeu ali o tempo da bola na hora do cruzamento o chute saiu devagar aí a zaga do Serra Branca se atrapalhou e é arremesso lateral para o Botafogo e nesse clima viu torcedor de todo o Brasil compartilha deixa joinha estamos ao vivo no Youtube Rádios Net Band Rádios a tentativa do jogador do Botafogo que caiu de madura ali juizão Luiz segue a pelota meu garoto Anderson Paraíba girou Magno recebeu olha o giro Serra Branca pressionou tanto ali o Rodrigo até que o Rodrigo tomou né Wellington mas com falta tomou mas é porque não pode dar espaço para o Anderson ele tem uma categoria extraordinária trabalha bem com o pé esquerdo quando ele adiantou a bola o Rodrigo deu logo o bota fez a falta já cobrada falta já cobrada quatro minutos em nome da Tele em nome da TV Bet ninguém joga como a gente Bessa Grill e Jampa Imobiliária você está com a gente cinco minutos cinco minutos vai compartilhando torcendo no canal no Youtube o Botafogo joga em casa precisa do resultado esse é o Barley Júnior olha a velocidade do Barley o Barley já deixou o primeiro pingadinha dentro da área tira a zaga voltou para o Barley tira a zaga com o jogador João Vitor insiste o time do Botafogo lá pela ponta direita vai chegar para uma ataque o time do Botafogo dá para uma jogada boa lá na ponta vai chegar na linha de fundo o cruzamento passa por toda a extensão e o zagueiro botou para fora o torcedor gostou é lindo botou foi o Jalvani na dúvida colocou para fora porque trabalharam bem a bola o Thales que está caindo aqui a direita ao lado do Leno o Leno foi a linha de fundo e fez o cruzamento a bola veio fechadinha fechadinha na dúvida o Jalvani botou para fora é escanteio para o time do Botafogo fazer a cobrança e vai o Varley Júnior na bola Lima o Varley Júnior na cobrança o Varley Júnior seis minutos Botafogo vai receber uma bronca ali o o Gandula é o Rafael o Clay conversa com o Gandula diz que bola bola no chão não entrega na mão não bola no chão seis minutos esse cantão é o pro time do Botafogo da Paraíba Rafael Clay vai conversar porque está um tumulto né Huerto bem pertinho de Huerto o Alves aí tá e ó o 18 do Botafogo Lucas vindo para a área autorizado o Varley Júnior cruzamento no primeiro o pau tira a zaga vai voltar para Bruno Cardoso dominou mal mesmo assim deu certo hein mesmo assim deu certo Bruno Cardoso usou o pé de ferro e botou a linha de lado lateral que favorece a equipe do Serra Branca Carlos Borges e o jogo como é que tiram como é que um jogador desse está fora do time principal é o cara que é o cara com cinco sete minutos sei lá quanto tempo já tem ele fez muito mais que qualquer outro jogador de meio de campo o Varley Júnior visão né Huerto a visão é essa que é espetacular agora o Mocinho não quis fazer isso no jogo eu acho que lembro como a gente jogava em casa a gente joga em casa a gente tinha que entrar com o time avançado a gente tinha que entrar com o que a gente tinha de melhor porque o jogador com o Varley com essa categoria ficar de fora é a gente ficar aí na dúvida porque o técnico não jogou ele de primeira porque é melhor ele entrar de primeira fazer o resultado e sair para descansar tem que entrar no segundo tempo e na primeira fase viu boys o Botafogo ganhou de Serra Branca lá em Campina Grande 1x0 então tem que ganhar aqui tem que fazer esse resultado para não depender do resultado de terça-feira tem que fazer esse resultado hoje boa Carlos Bosch do nosso comentarista olha o Anderson Pará como é liso a abertura de bola da ponta esquerda Felipe Ramon cruzamento do Ramon ninguém absolutamente para ninguém fica fácil sair jogando o time do Botafogo a bola vai sobrar aqui para Kiko para quem Kiko? Kiko não acerta um tem que tirar o Kiko ele não está bem no jogo baixou a cabeça e tocou a bola para ninguém aí não dá aí não dá aí a paciência do torcedor e a minha paciência vai a paciência o torcedor não aguenta não é Mazinho? eu quero só dizer que eu só tenho vinheta aqui calma União eu não tenho calma Carlos Borges aqui calma União na hora do Pofo né? calma Borges o Pofo é um jogador rodado um cara habilidoso calma quem conhece da posição o treinador está vendo eu estou vendo o torcedor está vendo alguma coisa está errada é porque o Kiko não está jogando nada olha ele conversando o tempo todo com o seu auxiliar deve estar ouvindo a banda de news aí vamos ouvir aqui o pessoal aí presta atenção no serviço o Kiko o time do Botafogo o Wendel Omar recuperou o Wendel Omar recupera para o time do Botafogo avança garotinho solta para ele Varley vai passar o Kiko o Kiko está lento demais o Kiko aí o jogador do Botafogo teve que puxar o freio de mão e aí toca no meio o Wendel Omar nove minutos tudo isso em nome da TV Bet ninguém joga como a gente Bessa Grio todo dia toda hora jamba imobiliária e também a tele internet de fibra conosco o Rádio bom sucesso 96,3 da minha querida cidade de Pomal olha o time do Botafogo tentando o Kiko de novo chega para tirar insisto o time do Botafogo o Varley limpou bem o primeiro segundo chega para Pipico tabelou o Varley voltou para Pipico para marcar voltou bateu explodir na galinha de fundo o Botafogo desperdiça uma grande mais uma grande chance desperdiça o Botafogo da Paraíba o Elendor e tudo começou com um bom atrasamento Pipico Varley Júnior se viu Pipico ele invadiu a área e bateu com o pé esquerdo a bola veio caindo caindo aí bateu na trave no lado esquerdo sobrou para Varley e Júnior que também tentou quase quase o Botafogo marca o primeiro gol o Elber no lugar do Tiaguinho e o Leilson saiu também daqui a pouquinho o Edson vai checar para mim Tiaguinho entrou nove o Elber é o 26 Leilson Stone 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 21 pois é Tiaguinho não fez nada 10 minutos Elber nove o Elber o Elber da camisa de número 9 10 minutos de bola colando Mazinho bola na trave foi assim contra o Bahia teve também bola na trave depois o Botafogo deslanchou né Mazinho Lima quem sabe jogar ali foi o famoso um dois toca e recebe não tem dificuldade quem sabe é o que o Flávio Varley fez tocou para Pipico Pipico tocou para ele e recebeu na frente tem o que fazer futebol não tem é só fazer o feijão com arroz futebol é conjunto é grupo né o Mazinho tirou o que eu ia dizer em relação justamente ao ao Varley Varley Júnior ele veio chegou o que o Pipico precisa um dois tocar a bola receber ver como o Varley deixou o Pipico sozinho infelizmente a bola bateu na trave mas como você disse contra o Bahia aconteceu assim então vamos ser supersticiosos vai ter mais gols aqui se foi 4 a 0 o Bahia depois da bola na trave vamos lá vamos lá vamos lá acreditar sempre desistir nunca né Ailson Pereira um abraço para o Dr. Fred Coutinho está sempre ligado com o Lima solto também olha o time do Botafogo chegando o Pipico a abertura de bola na ponta esquenta Kiko trabalha essa bola direitinho Kiko soltou insiste para Pipico fez o giro o time do Botafogo vai chegando entregou para Rodrigo Rodrigo fez a abertura de bola na ponta direita que linda jogada o Botafogo chega chega fácil pela ponta direita trabalhou a bola chegou para Leno cruzamento para a boca do gol tira a zaga tira a zaga voltou no peito na batida de longe Rafael Mariano Wellington é a tentativa do Botafogo de muito longe terminou Rafael Mariano ficando com a bola e o Dr. Fred Coutinho o desembargador Fred Coutinho o grande botafoguês está em Santa Luzia interior do estado da Paraíba sertão paraibano na nossa sintonia mas ele disse que a ausência é justificada mas continua ouvindo a Band News lá em Santa Luzia o grande botafoguês é de Coutinho Lima é eu olhei aqui para as cadeiras eu não vi o Dr. Fred eu já ia perguntar já se ele desceu para o Alambrado se ele desceu ali para o Alambrado fosse no Almeidão se ele estivesse lá já tinha descido para o Alambrado desde o primeiro tempo é três minutos galera três minutos gente isso é jogo importante demais Marzinho não pode errar não pode cochilar isso vale vaga na final Marzinho olha é um jogo Lima que é decidido em detalhes é acreditado não pode perder é só oportunidade que surge uma bola que você perde pode fazer a diferença então num jogo como esse que o Botafogo é mandante que tem o apoio do seu torcedor é criar é partir é tentar fazer como foi feito agora a tabelinha entre Pipico e Varley agora que os outros jogadores tem que chegar mais próximo sendo que a bola quando chega na ponta esquerda tá morta porque Pipico é Kiko não tá num bom dia e o treinador tá insistindo com ele tem que tirar não tá bem Kiko tem que sair o árbitro tá ali naquela e eu quero dizer que o Moacir Júnior olha esse jogo com mais carinho Moacir escuta a banda de news ou Lima troca o Serra Branca já trocou por que que não troca o Kiko só não era não era o Kiko tá fazendo a função dele ele não fez em momento algum a função dele de ajudar aqui a ala esquerda do Bruno Cardoso verdade olha o Wellington não era pra ter saído o Pedro Ivo tiraria o Thalisson Pedro Ivo tava muito mais atento no jogo do que o Thalisson mas aí a falta pro time do Botafogo da Paraíba 14 minutos 14 minutos de bola rolando Rafael Klein o Gaúcho para tudo a falta é boa pro time do Botafogo da Paraíba sempre em nome da tele sempre em nome da jampa imobiliária a jampa que a partir de hoje abraça a equipe de esportes da positividade jampa imobiliária tá com a gente em nome também do Bessa Grill todo dia toda hora TV Bet ninguém joga como a gente a falta é boa pro Botafogo Wellington é boa sim aí na sua frente ele manda uma eração é o 21 Varley Varley 21 no costado pra ele Varley conversa com Bruno Cardoso é pra Varley Varley na bola parada 15 minutos já detou no sinal do segundo tempo pra você 15 minutos tá na hora desse gol hein tá na hora desse gol torcedor autorizado deixou pra Varley pingadinha Varley pingadinha na marca penal na cabeça da linha de fundo é lindo ele lançou na área e quem aparecia cabeceando de costa era o Wendel Omar a bola subiu e é tiro de meta 0 a 0 segundo tempo de jogo aqui no Almeida atenção galera de todo o Brasil é hora de se ligar comigo o tempo tempo e placar de jogo aqui no Almeida vídeo 15 jogados 15 e 30 por jogar neste segundo tempo e o placar pra você da TV Bet ninguém joga como a gente em Botafogo tem 0 Serra Branca também 0 pelo campeonato carioca tivemos o primeiro jogo da final Nova Iguaçu 0 Flamengo 3 pelo cearense também hoje foi o primeiro jogo da final Fortaleza e Ceará empataram em 0 a 0 e pelo campeonato pernambucano Náutico 0 esporte 2 também primeiro jogo da grande final e amanhã pela Band News FM tem o primeiro jogo da final do Paulistão Santos e Palmeiras amanhã 18 horas 6 da noite eu estou na melhor sintonia do Brasil é meus amigos o tempo passa o Serra Branca bem montadinho também com 3 atacantes o Stone o Elber e eu estou vendo o Anderson paraíba 3 atacantes então o Botafogo tem que tomar muito cuidado nessa velocidade do Serra Branca também sim mas o volume do jogo do Botafogo do Belo é muito maior porque o Serra Branca dificilmente chega aqui o ataque olha aí lá vai o o Elber recuperou a bola na boa recuperou o time do Botafogo vamos nessa daí garotinho a bola chegou para o Varley pisa na bola Varley penteia faz o giro linda jogada do Varley na ponta canhota cruzamento ninguém de preto ninguém do Botafogo tira a zaga tira ali o Lucas Gonçalves para o time do Serra Branca o jogo está parado tem 2 na horizontal viu Wellington tem sim tem o Gonçalves no lado da representação do Serra Branca e aqui dá para observar que é o Varley então a bola está parada vai tirar Kiko agora preste atenção vai se ele não tirar Kiko ele tira Pipico se ele não tirar o Kiko agora eu vou embora não pela se tirar o Pipico aí é brincadeira é Kiko começa a chover começa a chover eu não acredito que ele vai tirar Pipico não a plaquinha não subiu sai o Kiko ainda não não por favor ainda não não subiu a plaquinha ainda expectativa para todo o estádio Almedão e para o torcedor que está acompanhando ele já está aqui bem pertinho viu Kiko já sabe que é ele que vai sair agora sim subiu 19 valeu como diria como diria o outro Menomale Gustavo Gustavo Pofo Pofo você entrou bem também mostra a tua força né o Mazinho o Pofo entrou muito bem no jogo contra o Bahia né é um jogador que parece que já conhece o Valet como ele se entusou o Zaro o Tocito gosta do Kiko né é um cara de Mandacaru bairro nobre bairro de periferia né gente boa não dá no dia não dá no dia verdade de Bordias 18 minutos 18 e 50 por enquanto 0 a 0 as mudanças hein o Botafogo já com 3 mudanças Lucas Siqueira Varley Gustavo Polso Pedro Ivo Bruno Leite e agora o Kiko vamos ver o que acontece com esse time do Botafogo que precisa da vitória joga em casa pra chegar com mais tranquilidade na terça-feira lá em Campina Grande 4 e meia da tarde a Band News acompanha aqui lateral que favorece a equipe do Serra Branca lá pela ponta esquerda lateral já cobrado pelo Felipe Ramon ele entregou por ali pela Lucas Gonçalves que perdeu mas aí o kick da bola ficou pro time do Serra Branca cobra fácil o jogador Jefferson aliás o lateral esquerdo do Felipe Ramon a bola vai cair nos pés ali do meio atacante Magno ele tocou aqui na ponta direita Jefferson Feijão já recebeu Bruno Cardoso tira é na garra tem que ser na garra ganha lateral ganha lateral aqui pro time do Botafogo Bruno Cardoso já cobrou tem pressa vai pra cima hein vai pra cima povo trabalhou na perna canhota pro time do Botafogo Lucas Siqueira ele fez o recuo de bola até o zagueirão que é o Wendelomar que vem trabalhando agora com Souza Tibiri o Souza Tibiri levanta a cabeça toca pra Wendelomar a dezenove ele bala com o Leandro Flacar em branco zero a zero o coração do torcedor não aguenta o torcedor do Botafogo quer a vitória joga em casa vai pra cima torcedor olha o time do Botafogo chegando lá pela ponta direita a bola não saiu chega pra o Leno volta pra Leno chega primeiro lateral esquerdo do Felipe Ramon pra fazer um corte entregou pra o atacante o Stone tá pedindo aqui pela intermediária chega tocando lá pela ponta canhota vem o time do Serra Branca o time vem chegando o Anderson Paraíba cruzamento para para no Wendelomar que sai jogando pro time do Botafogo da Paraíba para porque agora tem falta pro Botafogo Wellington tem falta sim para o Botafogo é ali no lado direito de ataque e foi em cima do Varley tá vindo aí uma modificação do Serra Branca confirma se é o 16 Emerson aí Lima é ele mesmo 16 Emerson ele é volante e também joga de zagueiro vai fechar tudo vai fechar vai fechar oxe Maria é isso mesmo Vazinho já fechar a casinha você vê ali mas mas Marcelo Marcelo Toscano que não gostou não viu da substituição saiu recordando Marcelo Toscano não gostou não como é o nome do moço que vai entrar Weldon Emerson Emerson volante que joga de zagueiro volante de zagueiro Vazinho eu tô dizendo Serra Branca não tá mais querendo levar gol sair com gol ele quer sair aqui com empate pra tentar decidir lá em Campina Grande e aí hein Borges acho que vai trocar alguma coisa será que desistiu do do Marcelo Toscano Toscano voltou ele voltou então eu acho eu vou aguardar Toscano saiu ou não Weldon não tá por aqui ainda tem 12 em campo vamos ver aqui ó Toscano Toscano é ele saiu por onde que eu não tô vendo ele em campo nenhum é porque o volante foi abduzido parece muito com ele o Lucas mas é foi o Toscano mesmo foi abduzido atrás do gol do Dalton olha o tipo do Botafogo Bruno Cardoso limpou bem o primeiro Rodrigo lá bate de primeira ó o Mazinho tem paciência gente o tempo tá muito afobado tá acertando bolas fáceis foi aí que o Botafogo tem que fazer a diferença é ir botar a bola no chão levantar a cabeça e tentar acertar os passos porque o tempo vai passando você não vai acertando os passos e você vai se desesperando e com isso aí quem leva a vantagem é a equipe do Serra Branca porque não tá querendo mais jogar tá tentando já fechou a casinha ali e tá querendo é isso que o tempo passa e buscar um empate pra tentar decidir lá em Campina Grande é Bois parece que o Botafogo é eu acho que esse é o momento do jogador também de ser batendo o peito e dizer ó vou partir pra cima e não vou ficar esperando o que o técnico vai falar pra mim eu acho que o time tem que ser mais agressivo você viu que o Lennon caiu muito no segundo tempo não se joga mais lá pro lado direito só se joga no meio pro lado esquerdo é a observação do nosso convidado especial Carlos Borges mais de 30 anos no microfone da Rádio Nacional Rio de Janeiro Rio e Brasília 23 minutos de balacola do segundo tempo o Morno ainda não teve aquela emoção de uma defesa de um chute apenas aquela bola na trave e nada mais hein Marzinho ô Lima você pode ver eu não sei porque o Botafogo precisa de fazer o resultado e joga tanto pra trás tem que jogar pra frente meu amigo tem que procurar espaço é na criatividade é buscar o gol porque você vê quando o Varley entrou no jogo já deu uma aumentação diferente foi o único jogador que finaliza de fora da área o Botafogo precisava finalizar mais é a de de News FM aqui o futebol também é notícia TVBet ninguém joga como a gente TVBet é a melhor bet do Nordeste eu digo pra você www.tvbet.com faz a tua fézinha agora com responsabilidade site para maiores de 18 anos pois é o detalhe é o seguinte eu tiraria o Bruno Cardoso ou o zagueiro do lado esquerdo aqui e investiria em alguém mas lá vai o Serra Branca olha o Serra Branca o lançamento do Stone tira a zaga do Botafogo da Paraíba voltou pra Stone Bruno Cardoso olhos nos olhos com o camisa de número 21 tá com sangue novo é o Stone é o Anderson Paraíba que recebeu ele tocou no meio insiste ali o Emerson pro time do Serra Branca boa uma bola na ponta direita mais uma vez pra Stone olha o espaço do Stone Bruno Cardoso fecha bem a porta viu Galiton fechou-se Stone é aquele bom jogador que brilhou por duas temporadas o time do Souza tem que ter muita atenção com ele porque ali lado a lado com os companheiros e ataque pode levar perigo para a representação do Botafogo 25 minutos de bola no jogo tá parado é tempo para a hidratação aquela parada para a hidratação torcedor é tempo pra você 25 tempo pra Mazinho e também pro Carlos Borges o que fazer Mazinho pra vencer esse jogo você viu que o Carlos Borges observou muito bem que o Leno fez um belo primeiro tempo segundo tempo o Leno não apareceu ainda no jogo eu não sei se foi esquema ataque do técnico não querer que ele apoie mais que ele participa mais na parte defensiva agora eu eu mudava como o Carlos Borges disse eu meti agora um lateral esquerdo como o Evandro né é um é um jogador de velocidade é um ala e dá uma velocidade já que o povo tá com sangue novo colocava o Evandro também pra dar velocidade nessa ala esquerda e Borges também eu acho que é isso tem que tirar os três zagueiros eu acho que o momento tem que ganhar a partida aqui ah vou levar o 0x0 pra lá e lá eu posso vencer a partida em Campina Grande posso ganhar do Serra é branca lá mas eu acho que de qualquer maneira o resultado tem que ser feito hoje e ainda dá tempo tem 26 ainda tem muito tempo pra jogo aí e eu acho que eu trocaria tiraria o Bruno Cardoso e colocaria o lateral esquerdo de velocidade essa seria uma das funções Paulinho valeu oi Evandro tá no banco com a 32 Paulinho também no banco com a 36 é um meio avançado e o atacante tem 25 Gabriel Lima Band News a da P de segundo tá bom né tá quase triplicando Kaká o triplo viu Kaká o triplo é meu amigo desse jeito o nome disso é credibilidade obrigado a todo mundo que tá com a gente na live do Youtube é credibilidade obrigado mesmo você que tá no Youtube tá nos assistindo no Youtube e ainda não se inscreveu no nosso canal inscreva-se no nosso canal inscreva-se no nosso canal aperta o joinha ativa o sininho sempre que tiver transmissão você fica sabendo primeiro só melhor do que isso um queijo coalho agora melhor do que isso só um queijo coalho né queijo de coalho viu Borges queijo de coalho com mel de engenho mel de engenho aí meu amigo aí você arrebenta com a boca do balão lá em Pombal tem viu lá em Pombal tem muito a minha querida Rádio bom sucesso bom sucesso que eu tive o prazer de trabalhar lá em Pombal trabalhei durante dois anos 96 o ano de 96 e o ano de 97 eu trabalhei na cidade de Pombal na rádio bom sucesso na rádio liberdade FM na verdade a bom sucesso é 101 e a liberdade é 96,3 eu trabalhei na liberdade FM a bom sucesso ainda era AM 1180 que é o mesmo prefixo lá em Eldorado se eu não me engano Eldorado a rádio que era a segunda da Rádio Globo isso 1180 era bom sucesso AM a minha querida cidade de Pombal rua Coronel Francisco de Assis a principal ali pertinho da prefeitura trabalha ali na rádio liberdade que fica ao lado da prefeitura municipal de Pombal durante muitos anos com um carinho muito grande pelos Pombalenses um grande abraço olha o time do Botafogo aparece aí aparece lá o Siqueira bom a bola da ponta direita agora Leno no pico da grande área Leno cruzamento no segundo pau tira João Vido caiu nos pés o time do Botafogo vai pressionar cruzamento para a boca do gol mas aí bate na zaga do Serra Branca e aí sai jogando aqui pela ponta direita o Elber ele tem stone chega bem forte agora o Endo Lomar com falta não pode né Wellington chegou fazendo a falta em cima do Elber o Endo Lomar agora quando a bola chega nos pés do Varley Júnior ele sabe o que faz levanta a cabeça e o passe é com precisão vem Paulinho é 36 o Elber 36 é Paulinho vem Paulinho no lugar do Talisson o Talisson é Paulinho sai Talisson e aí Mazinho ele sai de um de um jogo com três volantes e agora coloca mais um atacante de beirada e o Paulinho vai dar velocidade jogador canhoto que joga pela direita tem um bom passo e uma boa finalização cruzamento para dentro da área chegou no atacante nada nada caiu de maduro Serra Branca pressionando cruzamento teve desvio linha de fundo escanteio chegou chegando o time do Serra Branca e ali no último lance a tentativa é do Felipe Ramon a bola foi colocada para fora escanteio Anderson vai cobrar o Anderson paraíba a direção do do Serra Branca está toda aqui pedindo ali uma penalidade não houve né não houve choque normal não houve nada o Arthur estava acompanhando de cima de cima e aí ele pede ali que o jogador do time do Serra Branca cobre novamente seu Genilton cadê o Galeguinho hein seu Genilton cadê o Galeguinho Galeguinho tá aí Galeguinho cadê o Galeguinho Galeguinho é tô lhe vendo daqui cadê meu boné hein meu boné tá faltando um bonézinho ali tá faltando meu boné viu garotinho tá faltando meu boné da linha A olha o time do Serra Branca cruzamento para dentro da grande área de cabeça Dalton tira a zaga do Botafogo da Fábio eu não entendi essa bola agora não mas quase que o Serra Branca marca viu Wellington e foi o cruzamento no segundo pau era de merda né é não não deu escanteio deu escanteio foi sim e Stone chegou batendo a bola tocou ali no leno e foi para fora quase era lá dentro perigo viu que perigo que sufoco esse canto aí com o time do Serra Branca que não tem pressa a esse momento faltando 14 minutos mais os acrestes é tudo que ele quer né vai cozinhando e aí é o Anderson Paraíba que vem para a cobrança do mesquinado aqui pela ponta direita o torcedor está preocupado momento de muito perigo contra a meta Anderson Anderson Paraíba preparado na canhotinha cabeçada foi do atacante do time do Serra Branca está em direção linha de fundo 31 bandido e os FM aqui o futebol também tem notícia Peça Grill todo dia toda hora Peça Grill tem o melhor happy hour do Brasil de segunda a segunda sempre das 4 às 9 da noite Peça Grill todo dia toda hora dia 27 27 de abril tem Leonardo Sullivan Osmídio Neto na festa dos amigos organizada pelo nosso querido amigo grande Orlando Caboim está na escuta aqui da nossa transmissão abraço Caboim valeu olha agora uma coisa que eu digo viu Boge 32 minutos o Botafogo apagou o jogo aqui não está querendo jogar eu acho que está dando espaço muito grande para o Serra Branca agora o time do Serra Branca cresceu no jogo porque a partir do momento que se tirou o Tadison ali do meio de campo perdeu o setor de marcação mas para você botar mais o atacante como disse o Mazinho o questão do Paulinho jogar mais a frente você tem que ter o Meire Campo para dar esse passo para chegar você não viu só viu uma jogada do Valei para o Pipico Pipico continua muito isolado ô Mazinho o que é que fazer Mazinho está muito difícil quebrar essas linhas quebrar esse sistema defensivo a saída aqui Lima a saída o o o o o Técio 18 Técio 18 a entrada a entrada do Técio no lugar do Anderson é e ele tira o 20 olha é o e ele tira o Felipe Ramon é para a entrada do 22 Mimo Mimo procurando o Mimo amigo falta pouco hein e o Serra Branca tudo que ele queria cozinhar esse jogo mas como passou rápido esse segundo tempo amigo já está com 33 já é muito rápido e é o tempo é importante para o Serra Branca que joga em casa é e o tempo é perigosíssimo para o Botafogo o tempo joga contra o Botafogo isso é ruim é nesse momento a gente realmente joga contra esse relógio um golzinho aí para fazer aquela diferença lá né Mazinho um golzinho para fazer a diferença lá porque apesar de jogar sem torcida Serra Branca não tem torcida e o estático é o mesminho né Mazinho verdade tem que jogar bola mas tem que jogar bola agora lima você vê que o técnico Daniel Ribeiro viu que o Botafogo deixou abrindo espaço para a equipe do Serra Branca ele fez o que? ele está tocando um sexto por meia dúzia o lance paraíba que estava cansado e jogou o Terço Terço jogador novo está estreando e todo mundo sabe a qualidade do passo de Terço então agora tem cuidado principalmente na parte de contra-ataque da equipe do Serra Branca trabalho no time do Botafogo da Paraíba abertura de bola da ponta direita avança garotinho o Leandro está pedindo a bola chegou nele olha o atacante do time do Botafogo chegando também pedindo a bola devolveu Rodrigo recebe Rodrigo na perna direita fez a abertura forte demais aí fácil tira a zaga do time do Serra Branca caiu nos pés olha a pancada de longe sem direção nenhuma para o gol Wellington e foi o Paulinho chutou com o pé esquerdo a bola foi para fora ele que tinha tomado no lance anterior um cartão amarelo o Paulinho Band News FM aqui o futebol também é notícia Tele internet de fibra Tele é da Paraíba 35 nada de gol o torcedor do Botafogo está ali numa preocupação e agora quem sabe agora cruzamento eu não sei mas está faltando um chan está faltando um toque a mais aquele último passe aquele último passe o meio campo do Botafogo não consegue acertar tem que ter tranquilidade nesse momento alguém lá dentro do campo um dos jogadores com mais experiência com o próprio Pipico calma vamos com calma toca essa bola com calma não adianta o chute aqui fora da Grande Área antes dessa dessa bola enfiada foi desnecessário tinha um Pipico na Grande Área tinha outras opções tem que ter tranquilidade nesse momento para chegar lá a vitória pois é Cacá chegou o ventinho do Aracati eita o ventinho está chegando o vento vem de lado da direita é uma tubulação aí viu Cacá o ventinho do Aracati sobrou Pipico recebeu tocou de lado devolveu para Pipico ele deixou passar essa bola o atacante do time do Botafogo limpou muito bem bateu nas mãos do Rafael Mariano Paulinho é lindo olha a jogada que foi iniciada pelo Varley aí ele se viu o Pipico a bola retornou para o Varley que deu aqui no lado esquerdo para o Paulinho ele preferiu o chute direto era para ter tocado lá viu Belo olha o time do Botafogo trabalhando aqui pela ponta canhota cruzamento pingadinha da Pipico no peito joga essa bola no chão para a batida chega a primeira zaga é muito bem bem postada a zaga do Serra Branca não dá um boque errado viu Wellington a dupla de zaga é muito boa tanto o Geovane como o João Vitor agora o árbitro pegou a irregularidade foi um toque de mão do Gustavo Poff jogador do Botafogo é para o sistema defensivo do Serra Branca que não tem pressa nenhuma repor a bola em jogo vai tirar Pipico vai vir aí o Bruno Mota viu Wellington isso eu não tiraria o Pipico não viu Bode é mas ele está querendo vai fazer como está ele mesmo que sai a questão de por exemplo jogar essa bola na área como ele é mais alto que o Pipico de repente o Pipico já cansou também vamos ver ele é bem alto é jogada aérea em cima dele Bruno Mota Pipico bem aplaudido também né Marzinho aplaudido Pipico ele gosta está nas graças do torcedor não é Bode é um jogador de presença diária né infelizmente ele é um jogador que a bola tem dificuldade de chegar nele agora vamos ver que o Bruno Mota no jogo com o do Bahia entrou bem tomara que ele repita a atuação de quarta-feira e consiga marcar o gol aí da vitória pra você trouxe o trinta e oito pelo meu quilomômetro trinta e oito pelo meu quilomômetro pra você eu trouxe aqui está acompanhando em nome da TV Bet Bessa Grill em nome da Jampa Imobiliária o Bruno Mota no peito ele sapecou essa bola hein sapecou pra Paulinho no bico da grandeira cruzamento pra marcar sai o Rafael Mariano um bom lançamento do Paulinho aqui na pequena área só que chegou atrasado o Gustavo Poff se ele chega um pouquinho adiantado tinha dado um toque na bola e estaria frente a frente é com o goleiro Rafael Mariano que saiu fazendo a defesa Lima esse Paulinho fez muito mais que o Kiko muito mais muito mais versátil do que o Kiko pois é trinta e nove o Botafogo tem que observar pra esse jogo de lá né colocar as peças e não inventar também né colocar a peça de quem realmente tá querendo o jogo de quem tá querendo né Marzinho ele tem que ter acabar com esse negócio de não jogador vem jogando ele tem a titularidade não tem que ser quem é bom quem tá bem quem tá bem é quem tem que jogar a equipe não foi um bom segundo tempo contra o Bahia então era a equipe que era certa pra iniciar a partida hoje vai de o Botafogo agora quem sabe trinta e nove dá tempo ainda dá tempo ainda marcar um golzinho aí marcar um golzinho aí torcedor a bola vem trabalhando Wendel Lomar vem com o Botafogo da Paraíba lá na ponta direita Paulinho recebe o jogador do time do Botafogo da Paraíba ali com o Lucas Siqueira trabalha a pelota Leno tá pedindo bomba a bola na lateral direito pra Leno fez a finta caiu se levantou cruzou nos braços do Rafael Mariano ou é lindo o Leno tá vivendo um bom momento na sua carreira profissional ele agora chegou a cair se levantou de forma apressada e ainda conseguiu fazer o cruzamento só que não tinha ninguém para finalizar mas o Leno tá jogando demais 40 minutos 40 minutos o jogo é emocionante e aí não teve nem aquela tensão maior pro VAR o VAR tá só com chão dormindo ali numa redinha eu já vou logo antecipar o meu voto de melhor em campo para esse bom lateral Leno um voto pro Leno já no melhor em campo daqui a pouco ele sabe do Borges o Hélio já votou no Leno lateral direito olha o Paulinho time do Botafogo descendo lá pelas quebradas da direita parou prendeu o Domino vai chegar na marcação do Bruno Mota Bruno Mota devolveu pra Paulinho Paulinho um pouquinho mais atrás trabalha pro time do Botafogo 0x0 torcedor tá nervoso o Endolomar fez a pinta cuidado do Endolomar vai participar daí cuidado pra não perder essa bola o Endolomar tocou na ponta direita vai trabalhar o time do Botafogo esse é Souza Tibiri o Tibiri já abriu aqui na ponta esquerda pra Bruno Cardoso o lateral esquerdo improvisado do time do Botafogo de hoje e vem trocando a pelota aqui na ponta canhota lateral quem conseguiu foi o Pufo insistiu na marcação forte o Botafogo tem pressa 41 41 minutos 41 minutos lateral pro time do Botafogo da Paraíba Bruno Cardoso demora uma semana cobrou no peito voltou pra Bruno Cardoso tentou a tabela Carlos Siqueira devolveu na tabelinha pra Varley tentou Bruno Cardoso cruzamento chega por baixo a saga do time do Serra Branca é muito sólida essa saga viu muito boa Giovanni João Vitor tá fazendo uma partida tirando tudo o Bordiz é uma saga excelente esses dois jogadores de frente aí do time do Serra Branca 41 pressão do time do Botafogo nesse exato momento o estádio tá calado jogadores do Botafogo vai tentando respira vai pra cima tem que vencer esse jogo tem que vencer esse jogo trabalha o time do Botafogo esse aí é o Lucas Siqueira trabalhou na perda canhota abertura pra Bruno cadê o Varley aparece o Varley é de bola meu garoto na referência entrou na área quem sabe agora batida não sai uma batida pressionada agora ficou nas mãos do Rafael Mariano é lindo é e apareceu o Gustavo finalizando com o pé esquerdo mas é um goleirão também esse Mariano Rafael Mariano ele pega tudo o Lima de News FM aqui o futebol também que é notícia Champa Imobiliária a fábrica de sonhos não para vem pra Champa Alô Eder Cachios tá ligadinho com a gente a Champa Imobiliária forcedor do Botafogo da Paraíba tá tenso né Marzinho forcedor tá nervoso olha Botafogo cria e a equipe do Serra Branca se defende aí fica difícil a bola não chega ou não há uma boa finalização e o tempo vai passando é e é tudo que o Serra Branca quer tudo vai bola pro mato que o jogo é de campeonato 43 Mojo minha pergunta que eu faço pra que os três zagueiros você precisa do resultado pra que os três zagueiros uma reversão agora fazia muito tempo que eu não vi a reversão você é a pressa né a pressa é inimiga da perfeição né com muita pressa tá Nilson é amigo vai ficar tudo pra Campina Grande e esse segundo tempo passou ligeirão passou muito rápido esse segundo tempo o Botafogo não evoluiu o tanto né o volume de jogo que foi aquela evolução contra o Bahia tira o zagueirão do Botafogo cai no peito do camisa de número 21 Varley tenta armar o jogo agora o Pufo avança garotinho ele tem velocidade fez a finta para tudo é falta em cima do Gustavo Pufo hein Wellington a falta e aí o Botafogo tem pressa para fazer a cobrança é finalzinho de jogo 0x0 aqui no Almeidão merece o gol merece esse gol Rodrigo ele vem com ela sapecou na ponta direita voltou para Rodrigo trabalha o time do Botafogo o Lucas Siqueira está sozinho prefere o Engel ao mar já ultrapassa ele aqui devido o gramado ele solta Lucas Siqueira é o time do Botafogo envolvente o Botafogo querendo uma brechinha e não consegue está fechadinho o ferrolho que ferrolho botou o técnico Ramiel Ribeiro hein e o Botafogo pressiona o gol não sai e aí ó tomou uma bola de uma boa entregou para o Elber para o jogo porque foi falta do jogador Botafogo esse o Elber Siqueira fez a falta em cima do Elber e aí não tem pressa nenhuma ali o volante Lucas deixou para o zagueiro João Vitor é ele que vai cobrar agradecer aqui a assessoria do Pastor Mazinho rapaz ele passou agora uma geral no Youtube a Band News é disparada a melhor transmissão do canal do Youtube nós estamos batendo as concorrentes nessa transmissão de hoje estou muito feliz ele mandou agora a comparação aqui é nós mais 5 minutos 836 a segunda aqui 66 apenas tem outra 434 e agora 31 quer dizer é uma absurda a audiência nossa só agradecer a Deus é o trabalho de equipe é o importante é o trabalho de equipe verdade Carlão Carlos Borges aqui o nosso convidador especial obrigado Vilton se andou no Youtube obrigado mesmo o time do Botafogo tenta chega na marcação muito forte aqui o Bruno Mota e a bola saiu pela linha de lado vamos até 50 né Wellington isso aí o goleiro Mariano pra esfriar tudo ele caiu Lima cãibra 45 cãibra um gol é essas horas essa cãibra essa cãibra dá um arroz de leite pra ele que ele resolve um arrozinho de leite da terra aquele arrozinho da terra né Mazinho que é gostoso demais ô Mazinho 46 uma boa dose de potássio aí é bom é uma pressão do Botafogo né aí o goleiro experiente vai ali e diz peraí tu sabe que o goleiro caiu no juiz aproveita com essa partida né aproveita aí Lima sequencia o melhor em campo ele vai aumentar vai crescer pelo menos aí um minuto pelo menos essa determinação verdade ó melhor em campo do Botafogo Borges o Hélio já voltou no Leno eu gostei do Leno no primeiro tempo no segundo eu não gostei eu gostei muito desse cabeça de área número 5 o Rodrigo o Valet entrou muito bem mas eu acho que caiu um pouco de produção no decorrer do segundo tempo o Pipico teve a oportunidade e não marcou botou uma bola na trave e a outra chutou em cima da zaga no primeiro tempo o Rodrigo pra mim jogou muita bola o Leno jogou o primeiro tempo mas o Rodrigo é um cara tranquilo o jogador me parece parece muito o Eric Pulgar parece não igual o João Gomes que corre o campo todo mas é um jogador que toca a bola tem qualidade no passe muito bom esse Rodrigo Rodrigo ele é um cara que dá sustentação eu como joguei naquela posição eu conheço ele dá sustentação no lado direito no lado esquerdo tem um bom passe então eu também voto acompanho um relator aí meu amigo Carlos dois votos então pra Rodrigo volante um voto para o Gé aliás para o Leno Cacá Barbosa o melhor do Botafogo hein Cacá vou jogar a batata quente pra você eu vou empatar vou com o Leno é a segunda vez que vocês me pegam é a segunda vez aí ele vai fazer o seguinte o Borges e Mazinho o que ele vai fazer ele vai perguntar para o pessoal da equipe técnica vai passar o primeiro que passar no corredor vai perguntar ele vai correr do voto de Minerva até dizer chega o menino da água que passa ele vai perguntar que hora até amanhã não não eu vou votar eu vou votar 48 quanto é 49 faltou 30 segundinhos eu vou dar meu voto por enquanto tá 2x2 2 votos pra Rodrigo 2 votos pro Leno 48 e 30 pelo meu cronômetro eu vou votar eu vou votar eu vou no Rodrigo vou no Rodrigo 3 votos portanto o melhor em campo pela equipe da Bandilíus FM volante camisa 5 do Botafogo Rodrigo 48 48 a bola viaja pelo alto sobra mais uma vez pelo meio pra Anderson Paraíba que tocou pra Welber ele fez a abertura de bola na ponta canhota é o Serra Branca que chega o Botafogo vai na marcação insiste mais uma vez por ali o Emerson ele chega na marcação lateral esquerdo do time do do Serra Branca toca pelo meio insiste mais uma vez o time de Contécio devolveu a pelota linha de fundo só tiro de meta aliás não deixou né Wellington não deixou é lateral para o Serra Branca viu lado esquerdo tá bom caiu mais um lá cai cai danado ó gente Serra Branca não quer mais jogar além de faz muito tempo que o Serra Branca não quer mais jogo né Borges é há muito tempo eu acho feio essa coisa eu acho muito feio mas de qualquer maneira tá aqui aproveitando o resultado jogar fora de casa 0x0 vai jogar agora em casa tendo logicamente que partir para cima isso talvez seja bom para o Botafogo que o Serra Branca vai ter que partir para cima para tentar ganhar no tempo normal amarelou é outro com câmera também Wellington foi para Magno não estava retardando o jogo recebeu o cartão amarelo vai subir mais dois minutos mais dois vai para nove né ainda dá é deu mais dois então vamos para 54 é isso vamos para 52 correto correto 52 mais dois minutos é isso aí ele pune a bola pune viu Serra quem sabe aí o Botafogo dois minutinhos aproveitar esses dois minutos que o Serra Branca fez aquela famosa cera e a bola sobrou Bruno Cardoso Bruno Cardoso pingadinha dentro da área ninguém absolutamente ninguém e o Serra Branca vem no contra-ataque agora hein a tentativa o Stone fez o lançamento lá para o outro lado ninguém chega melhor o zagueirão do time do Botafogo fez a proteção é aqui no futebol da Bandini e os FM o futebol é notícia acha coração o torcedor de todo o meu Brasil o torcedor que acompanha no futebol da alegria no futebol da emoção o coração bate forte passamos de 1500 inscritos viu Cacá passamos de 1500 que coisa boa obrigado 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 a todos 995 pessoas acompanhando a gente nesse momento 5 para bater 1K 5 pessoas nessa reta final eu acredito que dá eu acredito que dá para passar nos mil dá para passar sim olha o time do Botafogo chegando o Rodrigo perdeu essa bola agora hein perdeu a bola chega primeiro o Lucas Siqueira Bruno Cardoso na referência Farley está pedindo no meio fez a pinta Bruno Mota para marcar tira a zaga do Serra Branca último lance do jogo Wellington na hora que tentava o domínio da bola e ficaria de frente com o gol o Bruno Mota foi interrompido pelo João Vito escanteio Farley Júnior na bola Lima é bom no passe nas assistências eu estou acreditando Farley disse que vai jogar lá dentro Farley disse que vai jogar lá dentro cabeçada dá para fora agora olha o que pediu aqui eu não sei quem está pedindo aqui não estou vendo a camisa aqui pediu 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 vai lá e preferiu tocar lá dentro viu vai pedir a bola lá acabou termina o jogo termina o jogo o cem mil fácil de jogar cem mil reais fácil mais fácil do mundo cinquenta e cinco para o arbitragem quarenta e cinco mil para o VAR o cem milzinho fácil eu queria isso o problema é o seguinte é essa cobrança escanteio todo mundo reclamou aqui tinha um jogador aqui livre para receber e a jogada no centro seria melhor mas ele preferiu jogar para a área o desvio na primeira mas o Botafogo foi melhor ponto não fez o resultado mas foi melhor teve as melhores oportunidades principalmente a Bora na Trava vamos para o gramado vamos para o gramado vamos para o gramado o Elton Alves é você o Elton debaixo de chuva a rocha é aqui é a chuva olha o João Vito aqui o zagueiro tudo bem tudo bem prefere falar lá embaixo a palavra do João Vito de forma rápida e aí no lado do Botafogo se dá para a gente ouvir aqui o Leno está passando por aqui a Leno vai para conversar com o bonitão Rubens Júlio começando a chover bem a chuva deixou justamente para o término da partida sim vem os jogadores do Botafogo Rodrigo ali também o Gustavo antes agora sim sim dá para Rodrigo aqui o Rodrigo escolhido inclusive inclusive pela nossa equipe como o melhor em campo na partida de hoje primeiramente Rodrigo comunicar a você que foi escolhido pela nossa equipe o melhor em campo poderia ser bem melhor com a vitória poderia né nossa equipe parabéns a gente tentou acelerar a bola a gente sabe que a equipe deles ia vir com a proposta de jogar no contra-ataque no nosso erro então tem que ser inteligência nossa a gente tem que rodar a bola mais rápido para ter os espaços para a gente ser mais ofensivo é consertar agora em vídeo não tem como treinar consertar em vídeo ver o que o Márcio tem para falar e vamos lá em Campina Grande fazer um grande resultado que a gente quer chegar na final parabéns mais uma boa atuação valeu agradeço a todos aí pela votação eu sempre vou dar o meu melhor em prol do Botafogo que é o maior de todos e espero que a gente possa conquistar a classificação para a final lá em Campina Grande obrigado um abraço e o Rodrigo um abraço tem uma leitura muito boa de jogo é um jogador polivalente nesse time do Botafogo aí ali está vindo o Varley eu vou finalizar com ele porque a chuva começa a engrossar Leilson vem aqui Leilson por favor rapidamente Leilson empate deu para o gasto para vocês isso é muito importante a gente veio para conseguir a vitória mas a vitória não veio mas consegui levar um ponto para cada vamos terça-feira nós vamos definir o jogo da vota e o Leilson simpatia falei muita luta quando você entra se movimenta bastante tem um bom passe mas o empate não era o que vocês esperavam não o empate não era o que vocês esperavam não velho não a gente sabia que o jogo em casa é muito importante para começar com o pé direito é uma final é 180 minutos o jogo a gente sabia que o jogo não vai ser decidido aqui só que seria importante a gente largar na frente só que como não houve esse resultado positivo vamos buscar agora lá no amigão fazer o nosso resultado e sair com a classificação aí o Varley Júnior mais uma boa atuação ele está pedindo passagem para o time titular vem e ritmo de chuva quero agradecer a Deus por mais um dia de trabalho e a ele toda honra e toda glória para sempre estaremos de volta justamente na segunda no Band News da área a partir das 17 horas um abraço a todos boa noite valeu 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 Wellington Alves grande trabalho do nosso repórter padrão qualidade Band News Wellington Alves na beira do gramado trazendo tudo são 10 horas 37 minutos temos aí 23 minutos pela frente acho que é tempo suficiente para Mazinho e Carlos Borges analisarem esse empate 0 a 0 primeira partida da semifinal ficou a decisão para terça-feira para Campina Grande Carlos Borges Mazinho é com vocês aí vamos lá olha agradecer primeiro a você Cacá meu amigo Lima Soto prazer de trabalhar ao lado de Carlos Borges meu amigo Hélio Coal foi um prazer de trabalhar junto com vocês e dizer que não foi hoje mas a gente vai ter o jogo da volta Botafogo venceu lá em Campina Grande a equipe do Serra Branca na fase de classificação vencemos por 1 a 0 gol de Itális de cabeça e agora vamos para lá vamos para Campina Grande eles lá são favoritos que são donos da casa mas com certeza o técnico Moacir Júnior vai preparar a equipe para esse jogo da volta e não tenho dúvida que vai ser um jogo totalmente diferente caso Moacir Júnior queira colocar o que ele tem de melhor os jogadores que foram recém-contratados eu não tenho dúvida que lá em Campina Grande vamos fazer um bom jogo e conseguir nosso objetivo maior que é a classificação para a decisão do campeonato para aí Bande para Borges eu acho o seguinte tinha que fazer o resultado como eu disse desde o início aqui na Bande News o resultado não saiu até por um pecado da bola na trave do Pipico matando no peito no primeiro tempo sendo travado a jogada do Varley com o Pipico deu aquele resultado no segundo tempo faltou um pouco de mais agressividade ao time eu acho que jogar com os três zagueiros como ele jogou com o Bruno Cardoso formando o terceiro zagueiro não deu resultado ele podia ter trocado ele podia ter colocado outro jogador mais ali como um lateral esquerdo de função para que desce mais amplitude ali para o lado esquerdo de ataque do time do Belo eu acho que vai para o segundo jogo é terça-feira é outro jogo próprio o Lima Soto falando que é um campo praticamente neutro em função de não ter torcido do Serra Branca e a torcida não vai logicamente do Batafogo tem que incentivar não tem que sair daqui vaiando porque o time foi bem o time conseguiu formar bolas de resultado que poderia ter feito o Pipico dois gols ou no primeiro tempo ou no segundo tempo o Serra Branca veio para o empate tentou fazer alguma coisa no início da partida dos dez primeiros minutos e depois ficou para garantir o empate porque o zero a zero para ele é bom ele vai jogar em casa logicamente no seu gramado no seu estádio mas aí de repente é bom para o Belo sabe por quê? o Serra Branca agora tem a possibilidade de partir para cima e aí partindo para cima abre espaço para que o Belo consiga chegar a vitória e a final do Paraibano a torcida pode estar logicamente chateada porque mas o time do Botafogo o Belo está na fase seguinte da Copa do Nordeste está numa semifinal do Campeonato Paraibano eu acho que tem que incentivar tem que ir para Campina Grande para incentivar não adianta fazer essa pressão em cima dos jogadores e da direção está aí Carlos Borges Mazinho trazendo aí as análises deste empate Botafogo zero Serra Branca zero Lima Souto quinta terça-feira é a decisão Lima Souto é amigo aquela verdadeira decisão né a gente agora tem que jogar bem melhor olhar direitinho aqui né Mazinho o que é que errou se errou logo na saída se demorou nas substituições para tirar o Kiko que não teve uma boa né um bom jogo hoje ele tem que fazer alguma coisa para esse jogo né para esses jogadores aí chegar lá em Campina Grande e conseguir trazer essa classificação para a final Mazinho olha Lima eu acredito que você consegue aprender com os erros é o Botafogo hoje não foi o Botafogo que nós esperávamos principalmente na parte ofensiva a parte defensiva a gente não tem que falar o meio de campo foi um meio de campo que sempre se teve presente no jogo agora a parte ofensiva a parte de criação foi o que ficou a desejar e principalmente os atacantes de beirada ele demorou muito a substituir a botar o Povo e o Paulinho e deixou o Varley isolado então para mim na minha opinião ele podia ter iniciado a partida com os dois homens de criação jogava com dois volantes e com Bruno Leite e o Varley e deixava o ataque funcionar porque a bola ia chegar a dificuldade é que a bola não consegue chegar e o que foi que o Serra Branca fez o Serra Branca viu viu que o Botafogo estava deixando ele gostar do jogo e o técnico Rani Herbeiro um técnico experiente um técnico bem rodado fez a sua equipe fazer por onde não sair daqui derrotada mas é como você disse é outro jogo é outra decisão menos a responsabilidade que o Botafogo vai jogar em Campina Grande a responsabilidade é do Serra Branca de partir para cima e o Botafogo pode tirar proveito porque não tenha dúvida que o técnico Márcio Júnior viu onde errou e não pode errar novamente mas é o seguinte arbitragem eu estou vendo um lance aqui que a bola realmente pegou na mão no replay aqui da TV Band a bola pegou na mão do zagueiro o Geovane várias vezes já vi revi a arbitragem nem sequer chamou o VAR quer dizer para que então para quem buscar rápido lá de fora tudo bem Klein mas assim o que você achou da arbitragem o Guido não interferiu em muito não fez uma boa arbitragem Mazinho e Borges que vai comentar também sobre o Rafael Klein olha para mim o hábito ele não apareceu na partida mostrou que fez uma boa arbitragem se houve o erro ali foi do VAR porque o hábito pode não ter visto o lance e o hábito é pago para isso para ver o que ele não vê se o hábito não viu o VAR é bem pago para isso então o VAR era quem para ter chamado o hábito Klein demonstrado que a bola bateu na mão do zagueiro da equipe do Serra Branca e ter sinalado o penalti e que o VAR vai para lá vai para lá vai para lá mas o VAR é para isso o que você falou mas o VAR é para isso é para alertar o hábito quando ele não vê que é um lance muito rápido pode o hábito não ter visto depende da posição o professor União foi hábito de handball posicionamento em diagonal no futebol por exemplo se usa muita diagonal ele pode não ter visto muita gente na frente então o VAR tinha que chamar essa é a função do VAR para ajudar nesses lances e ele que já deu um show na TV vai dar um show agora no rádio as notas do professor eita é agora é agora é agora que eu quero ver não se alegre não viu pra cá vai botar o fone eu quero ver agora que eu quero ver eu botei até o fone aqui menino o VAR pra que é? não é? vamos demorar porque lá fora tá tá é vamos demorar mas não vamos demorar muito a gente vai até 11 a gente vai até 11 a gente vai até 11 tem 15 minutos o VAR subiu muito graças a Deus viu? então repare o VAR veio pra que? pra observar os sabendo que ele tem não menino se não a bola pegou na coxa do jogador aí eu quero dizer porque pegou na coxa aí então ele devia segurar a bola com a mão já que veio da coxa quer dizer que a coxa é coisa neutra eu conheço neutra outra coisa né? entendeu como é que é? então sinceramente a bola repetiu várias vezes a televisão todo mundo viu que a bola pegou no cotovelo na parte baixa do braço que eu tô vendo na hora o árbitro agora virar professor de anatomia entendeu? o cara é o antebraço a bola pegou na mão rapaz e a bola na mão dentro da área a bola é pênalti agora isso não quer dizer que o Botafogo jogou um grande futebol que não jogou todos nós vimos entendeu? mas o Botafogo joga melhor mas você sabe que o Botafogo joga melhor fora do que em casa vocês vão ver a tranquilidade do Botafogo terça-feira na cidade agora aqui a bola foi pênalti foi Maranhão por que que ele não tirou os três zagueiros? por que que ele não tirou a formação com esse Bruno Cardoso que não é lateral? por que que ele não tirou? por que que ele ficou até o final? eu vou perguntar a ele amanhã escute a ele que eu mandei perguntar por favor seja o meu porta-voz porta-voz ó Calton as notas do Professor União Calton a primeira coisa viu Cacá você que é o meu reitor geral tá assim me prepare porque isso não isso não é chegar assim isso é como um terreiro de Umbanda é não? então eu tenho que bater o bombo o espírito baixar não é assim não entendeu? eu tenho que dançar cantar umas músicas cantar pra subir né União? o espírito das notas entendeu Cacá? mas vamos assim mesmo Dalton Dalton já era sério não tomou gol nota 8 Lennon foi falo o Lennon foi bem hoje no primeiro tempo até que não me se metam não o Lima se controle pra dar nota pra dar opinião querendo influenciar na minha nota é eu já tô dizendo aqui deixa eu dar um puxão de orelha logo deixa eu dar um puxão de orelha logo o Lima Solto limite-se apenas a dizer o nome dos jogadores não é o Lennon que eu conheço que nós conhecemos que nós gostamos do Lennon jogando no time Botafogo pois apoiou muito pouco marcou pouco também praticamente eu acho que foi a pior partida que o Lennon fez pelo time Botafogo vamos lá Sousa Tibiri Sousa Tibiri Sousa Tibiri ele é um cara porque ele joga depois do meio de campo ele apoia muito eu achei o Bruno Cardoso hoje assim sabe o que eu achei também o time Botafogo cansou Botafogo vem de campeonato para igual Botafogo vem de uma partida contra o Bahia que emocionalmente desgastou muito esse plantel que era uma partida que valia 500 mil reais você vê que o Pipico hoje saiu arrasado antes do jogo começar Moacir Júnior dizia União primeira idade do Pipico então oi Kaká não antes do jogo começar Moacir Júnior dizia que foram nove partidas em 28 dias foi então é muito jogo em pouco espaço de tempo então para quem entende de futebol né Kaká sabe que isso é uma coisa mas eu que for um cracaço de bola sabe que é estafante nenhum plantel aguento por isso que eu estou doido que termina esse negócio de Copa do Nordeste de Copa do Brasil Copa Arizona torneio na zona entendeu como é toda a qualidade de coisa parar assim para a gente ficar enfocado só na Série C a paridinha de 8 em 8 do dia e aí o Botafogo vai render o time está cansado o time está estafado você veja que no final a própria entrevista do jogador ele praticamente disse isso o que é que ele disse rapaz nós vamos procurar se alimentar melhor e descansar quer dizer praticamente ele disse nós estamos muito cansados o Bruno Cardoso vai para um 7 7 Rodrigo Rodrigo é um gigante dentro de campo eu gosto desse jogador você praticamente você foi eleito aqui o melhor da nossa equipe pois é então já você já você viu que o Rodrigo é o seguinte ele não é ele não é a chegada na marcação entendeu orienta e é um cara incansável dentro de campo não é aquele jogador brilhante como o Tiaguinho Tiaguinho que abarou o LP dele foi rapaz 100 mil facinho facinho rapaz eu ia para o Procon hoje o diretor serra branca vai no Procon rapaz enganado 100 mil reais joga 30 minutos 29 minutos e 40 segundos é um grande jogador é agora sinceramente vamos fazer o seguinte vamos deixar o lado de lá para lá e vamos para cá Pedro Ivo ah o Rodrigo Rodrigo 9 9 Pedro Ivo Pedro Ivo não foi o Pedro Ivo foi só Pedro 7 é Thalisson você gosta ô Thalisson voltou para 4 voltou para 4 voltou para 4 voltou para 4 vai começar tudo de novo vai começar a recuperação de novo eu ainda sou um dia Thalisson lhe dá a nota 7 vamos lá Bruno Leite Bruno Leite enquanto esteve dentro de campo ele cumpriu eu gosto do futebol dele sabe jogar o jogador canhoto como é o antes paraíba vai para um 8 8 vamos lá Kiko Kiko rapaz pela torcida do Carlos Boja aqui Kiko era o seguinte uma jogada boa 3 ruim uma boa 3 ruim tem que modificar vai para um 5 5 Kiko Kiko é um herói Kiko é o Superman é o Gerônimo herói do setão é o Billy Paul é o Frank Sinatra se matando sozinho ali na frente é um jogador espetacular vai mesmo sem gol mas vai para um 9 agora aqueles que entraram vamos lá Lucas Siqueira entrou no lugar do Pedro Ivo é aquele só não deu tempo para nada não deu tempo para nada ele nem complicou mas também não ajudou vai para um 6 Varley no lugar do Bruno Leite não foi o Varley que jogou contra o Bahia hoje foi o Varley eu acho até ele esperava até entrar de primeira eu mesmo fosse o Mocinho Júnior hoje eu começava com o Varley de primeira Varley meu querido professor Mocinho Júnior não é jogador para entrar no segundo tempo desse time Botafogo Varley tem que ser titular absoluto nota 7 vamos lá Gustavo Poffo Gustavo Poffo enquanto teve campo nem complicou nem foi igual como se diz o outro vai para um 7 Lucas Siqueira que entrou também ali o Lucas Siqueira está ainda em adaptação jogador que está chegando nesse sentimento eu acho que não tem nem três trídeos no time Botafogo a gente cobrar de um jogador que está chegando nesse sentimento a gente tem que esperar um pouco Paulinho Paulinho foi bem foi bem eu gostei do futebol do Paulinho tem que depois dar um jeito para ver se bota o Paulinho dentro de campo para ele ter mais tempo para apresentar seu bom futebol Bruno Mota para encerrar com aquele chute três pergunto para ele e para o vice-presidente de futebol do Botafogo que veio brigar com a torcida o Pedro Magazine para ele dar o seguinte Pedro eu entendo a situação dele eu entendo o seguinte esse cara ele chega aqui meio dia essa hora ele está completamente esgotado é um cara que dá a vida pelo time do Botafogo ele dá a vida Pedro Magazine é um sabe aquela história de um herói anônimo entender como é ele é o seguinte na concentração as pessoas tem que entender o trabalho dele sabe quem vai buscar a carne do jogador Pedro Magazine o remédio jogador quando entra como jogador ele não sabe nem escovar o maldito daqui a pouco estão até escovendo os dentes do jogador que ele vira um menininho de dois, três anos de idade Pedro Magazine que resolve todas essas broncas então o cara quando chega aqui ele está completamente esgotado então eu acho uma injustiça o gesto de alguns torcedores que fizeram que o Pedro Magazine você não conhece a história do Pedro Magazine foi por isso que ele sabe que isso é estafado é cansado enfadado e recebe o nome de ingratidão você que foi grande árbitro internacional de handball você sabe muito bem que tudo que era falado fora da quadra de torcedor xingando falando você esquecia passava de um ouvido para o outro ele tem que fazer isso porque senão ele vai ter um infarto e ele teve até doente um tempo a saúde bastante abalada mas esse cara é um dos heróis desse time eu só digo o seguinte terça-feira o time do Botafogo Vilmazinho no ferido Lima Soto é um time completamente diferente na cidade de Campinas quem estiver vivo verá Moacir Júnior é o técnico eu quero saber a nota do Moacir ele não foi bem hoje não o Bahia ele foi excelente hoje meu professor vai estudar no Enem de manhã de tarde de noite com a nota 5 5? acho que é pouco não é 5 5 tá bom vai começar a confusão aqui vai começar a confusão até eu tô estudando até eu tô estudando essa nota 5 mas tudo bem eu aprovo nota 5 parabéns Mazinho só faria aqui hoje então a história é o seguinte o nosso a gente sabe que ele conhece eu particularmente acredito no trabalho dele mas hoje o professor o que é o seguinte jogador Mazinho 5 minutos no segundo tempo ele tá do jeito que o primeiro 10 minutos no segundo a tendência dele é piorar a não ser que ele faça dois gols milagrosos e salve a sua pátria o que não aconteceu com o Kiko então vai pra uma nota 5 valeu ó eu tenho aqui a renda do jogo só pra gente finalizar aqui nesse bate-papo tão bacana ao lado do Mazinho eu tenho aqui a renda vamos lá dois mil cento e noventa e dois dois mil cento e noventa e dois pagantes um chuchubas cacau vinte e sete mil seiscentos e quarenta e cinco vinte e sete mil seiscentos e quarenta e cinco para dois mil cento e noventa e dois a arbitragem custou quanto a arbitragem custou quanto a arbitragem custou quanto a torcida que é o sócio torcedor ele não consta ele quer dizer ele não entra é esses são os torcedores mais de cinco mil então eu acho que tem umas quatro mil pessoas aqui desse bom jogo diga cacau a arbitragem custou quanto a arbitragem cento quarenta e cinco com cinquenta e cinco dá cem mil cento e cem mil cem mil reais cem mil cem mil cem mil a nota do Klein eu vou dizer fora aquela bola na mão não houve falha e mais nada dele você vê o cara com o bolso da FIFA tem uma vantagem né você vê você não vê jogador indisciplinado você não vê jogador indo pra cima da arbitragem que sabe que o cara tá com aquele botão ali da FIFA e o jogador o arco da FIFA não tem medo de executar então nesse aspecto o Botafogo acertou que mude né porque ele apitou o jogo muito bem porque praticamente os jogadores foram meninos bonzinhos e educados dentro de campo agora que a bola foi pênalti oi masinho obrigado masinho valeu demais hoje batemos recorde de audiência passamos de quantas aí ô Cauã passamos nas visualizações passamos de quanto dezessete mil pessoas passaram pela live e o pico de mil e vinte e cinco né mil e vinte e sete simultâneo e mais de mil e mais de mil quinhentos e trinta inscritos no nosso canal com três vezes no ar muito bom muito bom masinho obrigado até uma próxima se eu registrar aqui tem três pessoas pedindo para eu registrar que ele tá na audiência da transmissão então rapidinho nosso amigo nosso amigo Marconi nosso amigo Cláudio Deci e também Deicinho que tem um programa na cento e quatro boa garotada boa valeu masinho até a próxima abraço a todos Carlos Borges que prazer volta quando obrigado agora eu volto embora dia sete e volto dia vinte e sete de dezembro não em definitiva ainda não logo logo se você perguntar dona Elisabeth Nogueira Nogueira da Silva Borges ela ela pode lhe responder mas eu por enquanto não posso responder nada estou mas mas vou vou chegar vou chegar me aguarde viu como eu cheguei aqui e choveu oi viu como é que é lá em Bombão também também muita chuva no meu sertão valeu Carlos Borges ao lado de Mazinho e agora começou a união pra completar a cereja do bolo nessa festa que a Band News FM liderou de ponta a ponta a transmissão do canal do Youtube com certeza Rádios Neto também e Band Rádios e na frequência 101.1 abraçuna um forte abraço e aqui eu recebi agora um recado uma audiência qualificada do doutor Walter Ramalho viu nosso médico e amigo lá da Otafoguense um abraço aí ao nosso Carlos Borges que quando eu estou no Rio de Janeiro tenho o prazer de ouvir na rádio nacional do Rio de Janeiro mas para o ano Carlos Borges será cidadão pessoense que vai morar em João Pessoa e Augusto Correia Lima Augusto estava aqui na cadeira o nosso primo estava aqui estava aí então ele saiu desgostoso ele é mais Botafogo do que Bahia vamos nessa que Deus abençoe a todos o nosso muito obrigado a turma da DJC Mídia Cauã aqui ao lado do DJ Juninho o nosso muito obrigado do torcedor de todo o Brasil não deu hoje terça-feira a Bang News transmite se Deus quiser a classificação do Botafogo direto de Campina Grande para Serra Branca e Botafogo vamos decidir amanhã vai ter o segundo jogo entre 13 e Souza Souza e 13 lutar sempre vencer talvez desistir jamais um abraço plateia esportiva TV Bet Bessa Grill Tele e as boas-vindas ao novo patrocinador Jampa Imobiliária tchau Cacá Barbosa você encerra beijo no coração e obrigado meu Deus e digo vamos que vamos Cacá um abraço Lima Solto um abraço ao Mazinho um abraço ao Carlos Borges professor União toda a equipe o Elton Alves grande trabalho direto do Almeidão a gente finaliza aqui convidando você a continuar com a gente na nossa programação eu volto segunda-feira segunda-feira seis da manhã eu estou por aqui no Expresso Band News João Pessoa e às nove e cinco ao lado de Sabrina Barbosa com o Jornal Band News João Pessoa as principais notícias do dia nossa próxima transmissão terça-feira nossa próxima transmissão terça-feira quatro da tarde para Serra Branca e Botafogo aí sim vamos conhecer o semifinalista do Campeonato Paraíba um abraço para todo mundo obrigado pela audiência obrigado pela sintonia fique com a programação nacional da Rede Band News FM abraço obrigado tchau tchau valeu tchau